Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer a todos que estão participando aqui do Simpósio Internacional de Agroecologia e hoje daremos início aí, agora daremos início aí ao mini curso Como Conservar Raças Nativas a partir de suas potencialidades. Inicialmente gostaríamos de fazer a apresentação para as pessoas aqui responsáveis por dar início a esse mini curso. Inicialmente, vou começar. Sou professora Ana Patrícia, sou professora do curso de Agroecologia Campos de Bananeiras, sou engenheira agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba, sou mestre e doutora pela Universidade Federal do Ceará em Agronomia, o mestrado e doutorado em Zootequimia. Aqui no curso de Agroecologia, sou responsável pela disciplina de Introdução à Criação Animal, pela disciplina de Manejo e Conservação de Pastéis Agroecológica e Ecofisiologia de Plantas Forrageiras, pertence ao Departamento de Ciência Animal. Dando continuidade às nossas apresentações, temos aqui no apoio ao nosso suporte, Leonardo Araújo é aluno do curso de Mestrado em Agroecologia, e servidor também do Campos de Bananeiras. Temos agora como apresentação dos nossos ministrantes, vamos iniciar aí com a ala feminina. Marilene Nascimento Melo, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Agroecologia pela Universidade Córdoba e Universidade de Andaluzia, de Espanha, tem experiência em Agroecologia, Agricultura Familiar, Sistemas de Criação e Integração, Agricultura, Criação, atuando junto às ONGs e movimentos sociais do campo. A sua experiência é acumulada em desenvolvimento rural, extensão rural, metodologias participativas, pesquisa participativa, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional e políticas públicas. Colaboradora do Núcleo de Extensão Rural em Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba, do Campos 2, Lagoa Seca. É pesquisadora bolsista do Instituto Nacional de Semiárido, INSA, com ênfase em pesquisa participativa sobre raças nativas. Seguindo aí, nós temos a apresentação, Severino Guilherme Caetano Gonçalves dos Santos, possui graduação, mestrado e doutorado em iso-tecnia pela Universidade Federal da Paraíba, técnico em agropecuária pela Escola Agrícola Sist-Chateaubriand, pertencente à Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente, ele foi professor e coordenador do curso técnico em agropecuária na Escola Cidadã Integral Técnica Estadual, doutor Trajano Nóbega, em Soledad, e atualmente é pesquisador do Núcleo de Produção Animal do Instituto Nacional do Semiárido, Unidade de Pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Ademais, ele tem interesse em pesquisas com animais exóticos e nativos, no que se refere à conservação de recursos genéticos, adaptação, produção animal no semiárido. Daremos início, então, ao minicurso intitulado Como Conservar Raças Nativas a Partir de Suas Potencialidades. Espero que amanhã seja proveitoso, desejo boa sorte a todos. As perguntas poderão ser realizadas aqui no chat. Durante o minicurso, eu peço a cada um de vocês, com exceção dos ministrantes, Zé Lóis, que mantém as suas câmeras desligadas, bem como os áudios, e informar que o nosso minicurso está sendo gravado. Muito obrigada a todos e podemos dar início. Obrigada, professora. Inicialmente, né, nós começaremos agradecendo, né, à comissão organizadora do evento, que nos convidou, enquanto Núcleo Sistema de Produção Animal do Instituto Nacional do Semiárido, especialmente a professora Raul Nira, né, que foi que fez o convite, e também agradecer à professora Ana Patrícia e a Leonardo, né, que está conosco, contribuindo para que esse minicurso seja construído, né, coletivamente e seja da melhor forma possível. Também a gente agradece às pessoas, né, que se inscreveram e que chegaram e que vão chegando, e eu gostaria, talvez o Guilherme possa também se apresentar, fazer uma fala inicial e aí depois eu retomo. O som, o som, Guilherme. Agora sim, né? Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar contribuindo aqui nesse, no simpósio. Então, a gente, como a Marilene já adiantou, a gente agradece, em nome do INSA, pelo convite, e tenho certeza que amanhã será muito produtiva. Então, agora a gente vai ficar aí com a fala inicial de Marilene, e mais adiante eu retorno. Bom minicurso para todos. Obrigada, Guilherme. Encontrei no sertão de todos nós, terras boas e campos fecundantes, melancias maduras, nas azantes, peixes gordos, pescado por anzóis. Muitos grãos, entre silos e paióis, frutas doces com rica substância, leite forte, seguro para a infância. Sobre isso, escutei muita pilheria. Quem falou que o sertão é só miséria? Encontrei, foi fartura e abundância. Feijão verde, coalhada, rapadura, pinga boa, jabá e milho assado. Guiné, pato e um bode bem deságua. Cana boa, caiana, uma doçura. A farinha de mandioca, branca e pura. Peru gordo, criado no terreiro. E foi aqui, não foi lá no estrangeiro. Toda essa fartura eu encontrei. Suco feito do fruto de um buzeiro, tem mais coisas que eu ainda não contei. E é dessa forma, a partir de uns versos, de um cordel, que é um cordel que foi publicado pelo Instituto Nacional do Semeado, outra visão, outro sertão. É um cordel de Oliveira de Panelas e José de Souza Silva. É com esse verso que nós iniciamos esse minicurso, trazendo um pouco da riqueza cultural do sertão, que, por sua vez, expressa a riqueza cultural do sertão do semiárido. Então, é com muita alegria que iniciamos esse minicurso. E seria interessante, estamos em 14 pessoas nesse momento. Então, gostaríamos de que vocês fossem colocando, além de pudessem colocar, de onde vocês vêm, ou seja, qual a origem de vocês, de que parte do sertão do semiárido, ou até mesmo do estado, ou dos estados, não sei se são. Se vocês pudessem colocar isso, já vai nos ajudar. Eu estou vendo que temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres e oito homens. Então, já esse é um pouquinho o perfil inicial nosso. Somos 14, entre seis mulheres e oito homens. Marilene. Marilene, posso? Pode falar. Eu acho que como não tem um número razoável de pessoas, acho que poderia até abrir o áudio e se apresentar. Acho que seria interessante. Seria interessante. A gente ouvi-los. Acho que a câmera, não sei se todos vão ligar, mas o áudio é possível. Então, aí, estimulado aqui por Guilherme, então, alguns já estão colocando, mas as outras pessoas que quiserem abrir o áudio e falar, seria legal, porque a gente pelo menos escuta a voz, né? Bom, olá, bom dia. Eu sou a Ângela Maria, sou vocista DCR da UFC e atualmente estou em Fortaleza, Ceará. Obrigada, Ângela. Conheço a Ângela. Eu estou vendo que Leonardo, que é Limoeiro do Norte, Ceará, Júlia, que é da Rural de Pernambuco, Recife. E Jocinira, Pico e Paraíba. Mais pessoas que queiram se identificar ou falando ou escrevendo aqui. Somos 14, né? 14, né? Olá, bom dia. Todos me ouvem? Sim, Robson, você está logo em dois cantos. É, porque eu uso a tela do computador, fica melhor visualizar aí o áudio do celular. Tranquilo. É, vamos lá. É, bom dia, eu sou o Robson Ferreira. Sou, tenho formação, sou técnico agrícola pelo C.A.V.N. Sou zotecnista pela UFPB, inclusive sou contemporâneo de Guilherme, né? Sou servidor público aqui da Defesa Agropecuária da Paraíba e sou produtor rural em Picuí. Então, satisfação estar aqui com vocês e que a nossa manhã seja muito produtiva. Inclusive, sou aluno especial do curso de mestrado em agroecologia, Campos Baraneiros. Obrigada, Robson. Marilene, abre o seu áudio. Ah, tá. A professora Ana Patrícia se identificou, né, de Quixadá, no Ceará, mas nós de Bananeiras. Então, gente, é, eu pedi, né, para as pessoas falarem, porque eu, é, eu, inclusive, eu preciso me identificar, né, para além da apresentação da Ana Patrícia. Eu sou sertaneja, das bandas de Alagoas, de Santana do Ipanema, né, e moro já aqui, sou já também paraibana, e moro aqui na Paraíba já há um tempinho bem grande. Então, é, e moro em Campina Grande, né. É com essa referência do lugar de onde a gente vem, né, e do lugar de onde a gente mora, que a gente vai se identificando, né, e se identificando com as nossas origens, com a nossa cultura, com o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver. É, e isso, essa, essa referência que eu estou trazendo é super importante e que dialoga com a temática do manicurso, né, e são as nossas origens que nos faz ou ter vivências relacionadas com o campo, ou ter memórias relacionadas com o campo, né, e isso é também muito, muito legal. Eu queria, assim, também, bem rapidamente, para poder seguir, só mais uma pergunta. Quem nasceu no campo, morou no campo, ou trabalha no campo? Posso se identificar também no chat? Só via chat ou pode ser falado? Pode ser falado, é mais rápido, inclusive. É, eu, a minha vida toda de campo, né, eu sofri de agricultores familiares, porque os meus pais ainda moram na zona rural, tenho formação, como eu já disse, como também sou produtor rural e convivo diariamente no campo. Meus pais estão na propriedade aqui em Picuí, diariamente eu vou lá, eu costumo dizer que eu vou lá para tomar um remédio, porque, para mim, é uma terapia ser e estar diariamente na zona rural, na produção rural. Obrigada, Robson. Alguém mais quer usar o falar, né, ou então, pelo chat também vai. Das pessoas que estão aqui, né, somos 13, né, na realidade somos 13, quem nasceu no campo, mora no campo ou trabalha no campo, né? Além do Robson, né? Bom, eu tenho uma relação muito íntima com o campo, né, sou filha de camponeses, também meus pais ainda moram no campo, e sempre que posso, volta ao campo, ajuda, trabalha, enfim. Obrigada, Angela. Alguém se motiva mais a falar, além da Angela e do Robson? Bom, então, vão, as pessoas que não estão falando, por favor, volta no chat, quem é do campo, mora do campo ou trabalha no campo, por favor, porque aí é super interessante para a gente também, né, para a gente poder dialogar, né, dialogar com a realidade e a vivência de vocês. Porque, é, eu acho que uma coisa interessante, né, que a gente, qualquer espaço de construção de conhecimento se dá, né, na interação das pessoas. Então, por isso que eu estou estimulando, mesmo a gente estar virtualmente, atualmente, que as pessoas possam ir dialogando. Tem algumas pessoas que não se identificaram, a não ser pela... Pela... Eu estou vendo os homens, né, mas tem o Márcio, a Laino Leime, não sei como é pronuncia, então, o Zé Afonso, era interessante que vocês colocassem, né, de onde... Se vocês têm esse contato com o campo, né. Bom, vamos lá, né, as pessoas estão... Nem sempre estão dispostas a interagir, né, mas vamos seguindo, que eu acho que a gente vai construindo isso aqui. Então, eu vou pedir licença a vocês aqui, que eu vou colocar uma apresentação para facilitar o diálogo, né. E aí a gente coloca, né, que seria interessante, mesmo na fala, né, ou interagir pelo chat, ou até pedir licença e falar. É tranquilo, sem problema. Bom, gente, vamos dando continuidade, né, ao minicurso, que é... a gente colocou esse título, né, que na realidade é uma provocação para todos nós, ou que já trabalha com a temática, ou tem interesse pela temática, né. Como conservar raças nativas a partir de suas potencialidades. E esse título foi surgindo, inclusive, quando nós, eu e o Guilherme, nós estávamos pensando, né, qual seria a melhor forma de abordar a questão das raças nativas. Então, vamos seguindo aqui. Só para situar vocês, a gente organizou esse minicurso, trabalhando esse momento inicial, que é o que eu vou ver, trabalhar com vocês, a questão dos animais no agroecossistema familiar. Na sequência, o Guilherme vai trazer alguns conceitos, né, em torno dessa temática, né, raças nativas. E o próprio Guilherme vai falar das características gerais das raças nativas, né. E, a partir daí, a gente vai trazer algumas informações como exemplos, né, para materializar o tema, né, em relação a ruminantes, a raça nativa do ruminante, aves e suídeos. Tendo dado esse panorama, a gente vai discutir uma temática que é muito importante, né, daí a geração desse tema, como conservar, a questão das ameaças e riscos, causas e consequências, que eu vou estar trabalhando. E, passando por tudo isso, a gente vai trazendo elementos, né, que vai ajudar o Guilherme trazer as potencialidades, né. É isso o que nós pensamos, e aí a intenção nossa é poder fazer isso de forma interativa. Então, a gente estimula as pessoas que ainda não se colocaram, né, que possam interagir. Para início do conversa, eu trago uma questão que acho que é importante, que a gente vai trabalhar a questão das raças nativas, sobretudo a partir do espaço, né, e de um segmento do campo, que é da agricultura familiar. E aí, acho que tem uma primeira questão que a gente quer trazer, que quando a gente fala, né, agricultura familiar, a gente não está falando só de... A gente está falando de uma pessoa... A gente pode estar falando de uma... De pessoas que vivem no campo, que têm uma cultura associada ao campo, e associada à própria... À própria relações sociais que estabelece, seja no seio da família, seja no seio da comunidade, seja no seio da sociedade de forma mais ampla. E trazendo isso, né, e ter uma cultura, inclusive a cultura, a arte de cultivar, a arte de criar. E isso, do ponto de vista histórico, essa agricultura foi se fazendo a partir, sobretudo, da relação desses homens e mulheres com o ecossistema onde vivem, ou com os ecossistemas onde vivem, né? Quando a gente... Quando a gente buscou, no primeiro momento da apresentação, a gente trazer... Tentar identificar a origem nossa, é que a partir daí a gente tem relação. Por exemplo, eu sou do sertão e para mim é muito significativo, quando penso, falo em fruta, para mim, vem... Na minha cabeça, né, na minha memória afetiva, a pinha, né? E se... A depender de onde você fala, de onde a pessoa vem, você tem uma outra referência, né? Ou pode vir na memória de vocês, a criação de bode, a criação de galinhas, e por aí vai. Mas a partir de um lugar, de um lugar que tem um clima, que tem uma vegetação, que tem um relevo, que tem uma paisagem, que tem os animais, as plantas, homens e mulheres aí que vivem, né? E isso tudo vai configurando, a partir da sua inserção, do seu pertencimento nesse lugar, um território, ou alguns territórios, né? Então, por isso que a gente, inclusive, quem já vem e trabalha, né, com o semiárido brasileiro, a gente fala que nós vivemos em vários semiáridos, são vários sertões, são vários cariris. E a gente sabe que é isso, né? Por exemplo, aqui na Paraíba, mesmo se você vai para o sertão, você identifica claramente, né? Uma coisa você está em empatos, outra coisa você ir até Cajazeiras e por aí vai, ou chegar próximo dos outros estados. E essa agricultura familiar, ela não é como normalmente a gente escuta, aprende nos espaços de ensinos formais, não é só, não é apenas um modo de produção, é também e sobretudo um modo de vida. Isso é super importante, porque quando a gente vai aprendendo, né, na universidade, nos cursos das ciências agrárias, né, ou mesmo nos cursos de técnicos, é normalmente, convencionalmente, que coloca a agricultura familiar como modo de produção. E também coloca, né, uma produção que, no meu entendimento, é de forma pejorativa, de sobrevivência. Mas acho que é ao contrário, é um modo de vida, é um modo de viver, é um modo de produzir para viver, né, então a gente vai conversando um pouco sobre isso. E aí, aí nesse sentido, é importante que a gente considere que a agricultura familiar, ou as agriculturas familiares, a partir de cada ambiente, elas, em geral, né, trabalham na intenção, com o objetivo, com a finalidade de garantir a segurança alimentar da família, pensando no consumo da família, mas também de gerar excedentes que permitam gerar uma renda. E aqui, é interessante, a gente já coloca um outro elemento aqui, que essa renda, ela pode ser uma renda monetária que permita acumular para o investimento, ou acumular para uma poupança, ou ser uma renda não monetária, que são os alimentos produzidos, né, no agroecossistema, na propriedade, que evita com que a família precise comprar o feijão produzido, o milho produzido, isso é considerado, do ponto de vista econômico, uma renda não monetária. Só que, além de ter essa ideia de garantir os alimentos para a família e gerar uma renda não monetária, a família também tem uma preocupação de não assegurar somente o momento presente, mas assegurar também na sua forma de produzir, na sua forma de criar, a fertilidade do agroecossistema. E aqui eu também vou trazer um outro elemento. O entendimento de fertilidade do agroecossistema não está restrito apenas na fertilidade do solo, mas numa perspectiva agroecológica que coloca que todos os elementos que compõem esse agroecossistema, todas as atividades geradas aí permitam que esse agroecossistema mantenha a sua fertilidade para, inclusive, garantir a reprodução da própria agricultura familiar. Ou seja, o agricultor, a agricultora, quando constitui uma família, eles estão produzindo para aquele momento, mas estão produzindo para manter o ambiente, manter a capacidade produtiva para as gerações subsequentes, seus filhos e filhas, seus netos e netas. Então, daí que é importante a gente considerar isso, se a gente perde essa perspectiva, a gente fica só pensando no momento presente. E aí, é importante também que a gente considere que a família não é algo parado, estático, tem o seu momento de constituição, de desenvolvimento, amplia a mão de obra e tem o momento em que os filhos e filhas casam, assumem outra perspectiva ou até assumem uma outra propriedade ou também podem assumir aquela propriedade, que é o momento de transmissão. Esses elementos todos que eu estou colocando é importante para a gente chegar, porque o que é que tem tudo isso a ver com raças nativas? É que essas famílias agricultoras, elas têm estratégias técnicas, mas também estratégias sociais que permitem com que elas organizem a estrutura do que tem e organizam a forma de funcionar. se é uma família nova que tem apenas um casal, ela não vai, como o pessoal diz, dar um passo maior que as pernas, vai fazer o que pode fazer, vai cultivar o que aquela mão de obra permite cultivar, vai criar o que aquela mão de obra permite criar. e também dois elementos importantes é que do ponto do ponto do desenvolvimento da agricultura familiar, a grande inspiração foi e continua sendo para as famílias agricultoras a ecologia dos seus ecossistemas, ou seja, dos ecossistemas naturais, ou seja, a relação que estabelece esses homens e mulheres com a natureza, com o tipo de solo que tem, ou os vários tipos de solo que tem uma propriedade, a vegetação que tem na propriedade, o comportamento dessa vegetação, inclusive, considerando elementos como o ciclo lunar, o clima, a chuva, né? Então, é muito inspirado nisso. Só para dar um exemplo, por exemplo, quem é do sertão ou quem é do semiárvido, conhece uma árvore, o juazeiro. O juazeiro tem toda a sua exuberância e se destaca num período de seca pelo verde de suas folhas. Mas isso ocorre por acaso? Não, por conta da fisiologia da planta que se adapta ao ambiente, ao clima, acumulando reserva nas suas raízes. Então, isso acaba sendo uma lição para as famílias agricultoras da necessidade de estocar, seja alimento, seja semente, seja forragem, seja água, para viver, viver bem num período que não tem chuva. Então, essa é uma lição, uma inspiração da relação que estabelece entre homens e mulheres com o ambiente que vivem, com o ecossistema natural em que vivem. e o outro elemento é essa questão da importância da diversidade. Então, se você vai, outro exemplo, se você vai para a caatinga, a caatinga em si tem uma diversidade de plantas, seja herbácea, arbustiva, ou mesmo aquela catinha que já está bem desvastada, mas você encontra ainda os vários extratos lá. E também, não estou falando só da vegetação, também as diferentes formas de vida animal lá. Então, essa diversidade é também uma estratégia importante para a cultura familiar. É tanto que se você vai, você entra numa propriedade, num agroacossistema familiar, aí você vê uma diversidade de cultivo, uma diversidade de criação. Daí, porque, quando a gente está falando nesse espaço, nesse universo, nesse modo de produção, no modo de ser, num agroacossistema familiar, você tem um sistema de criação que não é apenas um tipo, um criatório de única espécie. Você encontra aves, e aí você encontra aves, encontra galinha, normalmente você pode encontrar, além de galinha, pode encontrar peru, pode encontrar guiné, pode encontrar pato, né? Você pode encontrar caprinhos, ou vinos, algumas criações têm caprinhos, não têm ovinos, mas algumas têm caprinhos, ou vinos, pode encontrar suínos, bovinos, e outras espécies aqui, que eu até deixo espaço aqui, né? Pode ter agroacossistema que tem criação de apicultura, ou meliponicultura, pode ter um jumento, então, você encontra essa diversidade, né? Então, daí, porque a gente não fala de uma única espécie, mas de várias espécies, né? e a maneira de criar, o manejo também vai ter uma variação em função da mão de obra, do ambiente, da disponibilidade de área, de vegetação, e também da espécie, né? Então, há uma conjugação disso, então, por isso que a gente bota sistemas de criação. e aí, os animais, né? Considerando isso tudo que eu estou falando, os animais para a agricultura familiar assumem diversas funções e finalidades, e também sentimentos, né? Então, tem o objetivo, né? De produzir alimentos, mas também tem o objetivo de produzir remédios, então, se você vai, sobretudo, das gerações mais antigas, da utilização de de uma banha de galinha como remédio, né? Os ovos mesmo, os ovos de pato como remédio, e tem várias outras, se você conversar, você identifica as várias funções e finalidades. Então, além de alimentos e remédios, tem também a intenção de garantir a semente. E as famílias todas falam, eu vou deixar a minha semente aqui, vou vender, mas vou deixar a minha semente, ou seja, seria a capacidade de manter a reprodução daquele criatório, daquela criação na propriedade. E tem também uma percepção da importância de determinados animais ajudar no controle biológico de alguns insetos ou algumas pragas. tem a percepção também da importância para produzir esterco, para garantir a fertilidade do solo, da importância que os animais têm para a vigilância. Então, eu fico sem, não consigo imaginar uma propriedade sem ter um, dois ou três cachorros, que vai garantir aquela segurança. Algumas vezes até Guinness, Guinness não, Guinness, e algumas vezes até ganso, que garante a vigilância. Alguns têm também, alguns animais para garantir o transporte, ou para garantir a atração animal, o boi de cultivador, para facilitar um pouco o cultivo do solo. E no caso das abelhas, a polinização, e também tem esse sentido de ser uma terapia. Você fala com várias mulheres que, quando você refere às galinhas, às aves, elas falam o quanto é importante para o manejo desses animais e isso faz com que elas, né, seja um momento de terapia, de relaxamento, né? Por quê? Porque, associado a isso tudo aqui, né, além disso, tem também a produção de renda, que eu acabei esquecendo de botar, mas seria também, né, e é um elemento importante, tem também aquela paixão por aqueles animais, inclusive que alguns têm dificuldade até de abater determinados animais pela paixão que têm, né? Agora, também os animais também reforçam relações de solidariedade entre a família, a gente escuta várias histórias, ah, está chegando meu filho ou minha filha do Rio de Janeiro, de São Paulo, vou deixar uma, preparar aqui uma galinha para quando chegar, a gente, né, ou então está chegando uma visita e tem no domingo uma galinha, ou vou matar, vou deixar isso aqui para esse animal aqui para quando minha filha ou meu filho casar, a gente abater e fazer um almoço, etc. Então, isso tudo reforça relações de solidariedade, ou então até, que a gente sabe que nem todas as famílias agricultoras conseguem manter um reprodutor e aquelas famílias que não têm reprodutor, né, tem uma forma de se relacionar com a comunidade e aí quem tem um reprodutor cede por um tempo e aquele reprodutor, né, cobre as cabras daquela família e tem sempre um trato de como é que se faz isso. Então, a gente perceber as diversas funções e finalidades e sentidos que a criação animal tem para a família. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque quando a gente pensa, a gente aprende, sobretudo no espaço da universidade ou no espaço técnico, né, que é apenas produção, é gerar carne, ovo, ovos e ponto final, né, mas esquece dessas funções e finalidades que estabelecem. Então, com isso, né, essas famílias agricultoras estabelecem uma relação com o ambiente, né, uma relação de cuidado e uma conexão com a natureza, né, e é a partir disso que estabelece a forma de criar. Então, os saberes que foram, estão desenvolvidos por essas famílias agricultoras é parte dessa interação, dessa conexão com a natureza inclusive com uma ótima capacidade de observação, inclusive do comportamento animal, não só o comportamento reprodutivo, mas o comportamento maternal e por aí vai, né, e com esses saberes é que vai desenvolvendo a forma e a maneira humanesa de criar, seja, o aspecto voltado para a reprodução, para a alimentação, para a saúde. E, exatamente, esses saberes associados aos animais, né, associados aos sentimentos estabelecidos e a perspectiva que se tem para esses animais, que a gente tem um patrimônio genético-cultural que ao longo do tempo foi se desenvolvendo pelos homens e essas mulheres na relação que foi se estabelecendo, né, com esses animais. Embora todos nós saibamos, né, que as espécies domésticas que nós temos aqui são espécies que vieram trazidas pelos colonizadores, né, seja a nível de Portugal, da Espanha ou até de alguns outros países, mas ao longo dessa trajetória de 400, 300 anos, 400 anos, esses homens e mulheres foram selecionando aqueles animais que mais se adaptavam ao ambiente e mais atendiam aos seus diversos objetivos e também o próprio processo de seleção natural, né, então, hoje em dia a gente tem um patrimônio genético-cultural, cultural, quando a gente fala, porque existem exatamente esses saberes, esses conhecimentos, essa experiência associada à forma de criar esses animais. E daí, quando a gente pergunta, a pergunta do curso, né, como conservar? Nós não estamos pensando somente na conservação do patrimônio genético, do material genético, daquela raça, a gente está preocupada, não só com esse material genético, mas também com todos os conhecimentos e saberes associados, né, então, é importante isso a gente não perder de vista. Por quê? Porque é isso que exatamente garante um elemento importante, né, para a gloria familiar, que é a autonomia, né, é graças a essa autonomia, mesmo com muita pressão, muita ameaça, mas as famílias agricultoras buscam ao máximo essa autonomia para poder exatamente ter a capacidade de produzir hoje e produzir amanhã, né, e a capacidade de reprodução enquanto tal. E aí é isso, né, voltando aqui, é nessa relação que essas famílias agricultoras estabelecem com o ecossistema, com o ambiente, com a natureza, e se inspirando na diversidade e nas várias estratégias que permitem a convivência, a convivência com o ambiente. Se é semiado, a convivência com o semiado. Se é uma região de Mata Atlântica, a convivência com a Mata Atlântica. Né, se é um ambiente mais agrestado, de agresto, a convivência com esse ambiente de agresto. E esse é um elemento muito importante aí, onde essa racionativa vai cumprir um papel importante para essa convivência. Sobretudo, que a gente, se você restringe ao semiado, a gente tem momentos que a capacidade de produção de cultivos agrícolas fica mais restrita. Ou mesmo, se você vai para um ambiente mais frio, você também, as racionativas têm essa capacidade de adaptação, que a gente daqui a pouco vai ver o Guilherme. Então, daí por quê? E considerando que a gente está num período de mudanças climáticas, que já está acontecendo uma série de alterações na natureza, na forma, na expressão da natureza, e com também, infelizmente, uma situação de muito processo de degradação ambiental, degradação do solo, da vegetação, perda de materiais genéticos domésticos, seja sementes ou mesmo raças nativas, e aí fica esse desafio, como é que minimiza essas mudanças climáticas e como você permite conviver com o ambiente, se você está com o semiárido, se você está com outro ambiente, com o ambiente. Daí, porque a raça nativa cumpre um papel importante aí. então, deixa eu parar aqui a apresentação, e com isso, eu trouxe um tanto de elementos, e eu estou vendo aqui, como eu estava passando, não estava vendo a interação no chat, mas eu estou vendo aqui, o Afonso disse, eu sou sertanejo, na minha religião, precisar as espécies nativas ou a necessidade. É isso aí, Afonso. O Robson, essa terminologia de agritura familiar muito me incomoda. Ah, então, Robson, aproveita e abre aí, fala aí por que te incomoda a agritura familiar. Antes de a gente passar aí para o... eu acho que eu até me expressei na escrita, não ficou bem claro, mas, por exemplo, ligam muito o termo agricultura de sub-existência à agricultura familiar. Isso, para mim, é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo. Você ligar o termo sub-existência aos povos, a pessoas que vivem com a dignidade extrema, que produzem alimento de qualidade lá no campo, que diariamente, de sol a sol, garantem o alimento na nossa mesa. Isso me incomoda demais, não só por estudar, por militar nessa vertente produtiva, assim eu posso dizer, mas por conhecer em louco, o quanto essas pessoas vivem com dignidade, não é à toa que os bancos das universidades hoje, graças a Deus, estão ocupados por filhos de camponeses, grande parte. Nós logramos esse patamar, alcançamos esse patamar. Então, o que muito me incomoda são determinados termos ligados ao modo de vida agricultor familiar, agricultura familiar. Obrigada, Robson. Você compartilha da minha perspectiva também. É tanto que eu trago isso, modo de produção, modo de vida e trago também as várias funções e finalidades que a agricultura familiar tem. E, acho que você traz um elemento muito importante, é que o censo demonstra que 70% dos produtos que chegam às nossas mesas são produzidos pela agricultura familiar. então, acho que traz um elemento isso revela da importância que essas famílias agricultoras têm, como produtora de alimentos saudáveis, como guardiãs da agrobiodiversidade, seja vegetal, seja animal, e também como guardiã da própria natureza. As paisagens que nós temos existem em função dessas famílias agricultoras. A gente compactua isso. Eu também não uso essa nomenclatura de sobrevivência. Eu acho que é um modo de vida, um modo de vida digno e todas essas funções que tem. Só complementando também, a agricultura familiar, além de ser guardiã de modelos de produção, de modos de produção, é uma grande guardiã de um grande patrimônio cultural. A agricultura familiar é quem garante a passagem de geração em geração de costumes culturais, de identidade cultural. Isso é extremamente importante também. Exatamente, exatamente. Eu agradeço muito a sua participação e estimulo as outras pessoas também a interagirem oralmente ou pelo chat. Eu vou passar agora para o Guilherme, eu deixei o mote das raças nativas, das mudanças climáticas, da convivência, disso tudo, que vai dar um mote para... quem sabe é ele, quem sabe é ele, viu? Quem sabe é ele. Não, Robson, todos nós sabemos, todos nós sabemos. A ideia nossa é exatamente isso, a gente partir de que esse momento é um momento de construção coletiva de conhecimento. A gente está apenas trazendo alguns dos elementos nas nossas vivências, no nosso conhecimento, mas a gente gostaria muito, estimula muito que vocês interagissem. aqui não estamos com palestra, embora nós tenhamos feito uma apresentação, mas a ideia nossa é que esteja em interação. Então, se tem vergonha de falar, escreve no chat, mas a gente estimula muito como o Robson fez. Vamos lá, Guilherme? Vamos lá, Guilherme? Bora, bora, bora. Ô, Robinho, rapaz, não diga isso, não sou o que menos sei aqui. Rapaz, estou só ouvindo você. E é, né? Você e Marilene aí dando aula. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso minicurso e Marilene fez essa abordagem inicial, essa introdução nesse contexto da agricultura familiar versus raça nativa ou vice-versa. Então, são expressões ou modos ou sistemas de produção que não podem se separar, não se separam, eles são dinâmicos. Então, quando a gente pensa em agricultura familiar, está diretamente relacionada às raças nativas e vice-versa. Então, mas, para a gente estar falando disso, a gente precisa ter em mente alguns conceitos básicos que estão relacionados às raças nativas. Então, eu peço licença aqui para colocar uma apresentaçãozinha que a gente que a gente montou. Vai se apresentar agora. vocês vão... carregou a apresentação? Eu acho que está indo, viu? Ainda não, Vieta. Está indo, está indo. Antes que comece a apresentação, Marilene falou algo muito importante. Falar em pouco, né? Eu acho que esse momento, quem tem vergonha de falar em pouco, a hora é agora, que a gente não está olhando para a cara do outro, aí você sente lá à vontade. É verdade. Carregou? Ou está? Acho que a apresentação é pesada, tem bastante imagem. Eu acho que está chegando. Então, a gente... Eu acho que essa fala inicial de Marilene é fundamental, né? Para a gente despertar para essa temática, porque eu confesso, eu no meio, nessa... No meio da agricultura familiar, com essa abordagem, a gente escuta falar, a gente vê algo, vê por cima, embora, embora filho de agricultores, neto de agricultores, então, mas academicamente a gente entra na universidade, nosso sistema de ensino é muito mecânico, é industrial, então, a gente não tem, eu falo por mim, a gente academicamente não tem essa abordagem para o pequeno produtor, a agricultura familiar, a gente é meio que levado para os sistemas industriais. então, eu considero todo dia eu reflito sobre isso e essa... eu... esse tempo no INSA está sendo muito enriquecedor, já aprendi bastante. Guilherme. Oi, Robson. Desse seu pensamento, aí eu compartilho em gênero, número e grau, né, porque nós somos até contemporâneos no mesmo curso de graduação e acho que até pagamos algumas disciplinas juntos, né? E isso, isso é uma realidade extrema, a questão da forma, do modo de ensino que é feito, pouco se discute, era muito pouco visto, lá no... não sei se já mudou, mas na época em que eu fiz a graduação, muito pouco discute da questão da agricultura familiar, da inserção de alguns modelos de produção, que são praticadas na agricultura familiar trazidos para dentro da academia. Era desafiante demais isso lá no curso de isotecnia, né? Então, nós temos um grande desafio à frente. É verdade, é lamentável, mas a gente tosse que isso mude, né? Então, que essa... que a parte, né, da agricultura familiar, ela seja trazida para discussão em sala de aula. É fundamental, principalmente na nossa região, onde essa é a realidade. Não só na nossa região, como o Marilene bem falou, é a realidade do Brasil, né? Quem abastece o mercado local, o nacional, é a agricultura familiar. Eu não sei se já apareceu aí a apresentação. Ainda não, Guilherme, você colocou em PDF? Eu acho... Não, coloquei, não. Então, talvez sugiro que, como está pesado, sugiro você botar em PDF, porque até agora está assim, você está apresentando para todos, mas não está aparecendo, não. Eu vou... Eu transferi para um PDF. Deixa eu colocá-lo aqui, então. Enquanto o Guilherme está colocando, talvez a gente pudesse estimular para ver se as pessoas, não sei se é o Afonso, Afonso aqui, interagiu. A Aida, que acho que chegou um pouco depois, não sei se quer interagir, Aida, em relação a esse conteúdo que a gente trabalhou em relação à agricultura familiar. A Bruna, a Laine, a própria Emanuele, né? nada, né? aqui está aparecendo assim, você está apresentando para todos, mas não aparece a... uma terceira opção é você mandar para Leonardo pelo WhatsApp e ele colocar. Pode ser, Leonardo? Faz aí. positivo, pode ser sim. Ah, pronto, chegou, chegou. Chegou? Chegou. Ótimo. aí você só, você colocar um modo aqui para poder... Você tirou? Apareceu? É, agora você bota aquela setinha que tem do lado direito, você clica para poder estender. Deixa eu ver aqui... Essa setinha que tem... Para cima? Não, no cursor. Tem... Na metade, mais ou menos, do cursor. Tem uma setinha, você clica nela e ela estende. Tem que visualizar e colocar uma tela cheia lá em cima, naquelas, naquelas abas. Não está tela cheia. Você bota visualizar, clica visualizar lá em cima, do lado esquerdo. Visualizar. Modo tela cheia aqui. Isso. Ah, foi? Ótimo, pronto. Eita, eu tenho que aprender de mexer nessas coisas, viu? Estamos sobre um processo de aprendizagem, Guilherme. Vai lá. Então, como a gente iniciou, dentro dessa abordagem inicial, tem alguns conceitos que nós precisamos entender. Acredito que alguns, ou se não todos, já ouviram, já leram, até durante o curso, mas vale a pena a gente trazer novamente esses conceitos para que fique recente no nosso entendimento para facilitar a sequência do nosso mini curso. Então, um desses conceitos, vamos dizer assim, que a gente considera importante para a agricultura familiar e para as raças nativas é o conceito da biodiversidade. é que Marilene já chutou essa bola aí, como ela disse, deixou o mote. Então, esse conceito é muito atual para as nossas discussões, visto que é o que representa os ecossistemas, as comunidades, as populações. é desde um conceito mais abrangente até aquilo minucioso, aquilo a nível microscópico, que são os genes, por exemplo. Então, biodiversidade é isso, esse entendimento das variedades e a variabilidade de animais, de plantas, de micro-organismos. isso em níveis genéticos, como eu falei, mas em termos de espécie de ecossistemas. Então, essas duas palavrinhas aí estão sublinhadas, não por acaso, é para a gente ter o entendimento de que variedades, quando a gente fala de biodiversidade, variedades é diferente de variabilidade. Então, quando a gente pensa em variedades de animais, plantas, micro-organismos, a gente está falando de quantidade de animais, de plantas, de micro-organismos. Então, é a variedade numérica. Então, o quanto de animais, de plantas, de micro-organismos existem em um determinado ambiente ou ecossistema. E quando nós se referimos, nos referimos à variabilidade, a gente está pensando em termos genéticos. Então, é aquela variação genética em que aparece determinadas características dos animais. Então, a cor da pelagem, o tamanho de chifre, a espessura do teto, o tamanho do teto, então, são as características genéticas que contribuem para a expressão dessas características fenotípicas, por exemplo. Então, variedades, a gente está relacionando a quantidade de animais e variabilidade é as características genéticas dentro de cada indivíduo, dentro de uma população, por exemplo. Então, esse entendimento, a gente tem que ter bem claro para a gente levar nossa compreensão, para que nossa compreensão fique mais clara, vamos dizer assim. outro termo ou conceito que é muito importante, que está relacionado diretamente ao anterior, é a agrobiodiversidade. Então, veja que no outro é mais geral e aqui a gente está puxando para essa interação com a agricultura, com a pecuária, com a criação animal. Então, a agrobiodiversidade é essa diversidade de animais, de plantas e também de micro-organismos presentes nesses ambientes. E não só a presença ou a diversidade desses animais, mas a variabilidade intraespecífica que é necessária para a sustentação das principais funções desses agroecossistemas. Então, isso pode estar relacionado direto ou indiretamente para alimentação, agricultura, a pecuária, a silvicultura e também a pesca. Então, quando a gente pensa em agrobiodiversidade, é justamente essa interação entre todos os, vamos dizer, seres vivos que compõem aquele agroecossistema. Então, essa simbiose, essa sintonia aí entre esses fatores. compreende apenas esses animais, plantas, micro-organismos? Não. Vai bem além do que isso aí. Compreende também as espécies que fornecem matéria-prima, como forragem, fibra, combustíveis, os produtos farmacêuticos. então, tudo isso que dão todas essas espécies que dão suporte à produção, como os biocontroladores, os micro-organismos do solo, predadores, polinizadores, então, tudo isso compreende a agrobiodiversidade, que é um conceito muito fundamental para a nossa discussão. além desse conceito, tem outro também que a gente utiliza muito quando fala de raças nativas, que Marilene até já puxou, só que na parte cultural, mas tem os recursos genéticos propriamente dito, além do que Marilene abordou, os recursos genéticos culturais, tem o propriamente dito, vamos dizer assim, que são as espécies animais vegetais e microbianas, também aquáticas e terrestres, que tem valor econômico, científico, social, ambiental, seja esse valor atual ou potencial, então, quando a gente fala desses, dessas espécies que tem esses valores, a gente chama de recursos genéticos, então, é esse o conceito, essas espécies são de grande importância, pois constituem a base biológica da segurança alimentar mundial, então, quando a gente pensa em segurança alimentar, não está ligada aqueles que foram desenvolvidos, aquelas espécies que foram desenvolvidas sinteticamente, não, quando a gente pensa em segurança alimentar, está relacionado aí a esses grupos genéticos, sobretudo, esses, os nativos, estão aí a gerações e gerações de seleção natural, principalmente seleção natural, estão até hoje vivos e contribuem para a segurança alimentar mundial, direta ou indiretamente, e apoiam a vida nos meios de, os meios de modo de produção humano. Os recursos genéticos detêm a variabilidade genética necessária para evitar a fome e as perdas econômicas em decorrência de interferes climáticos, doenças, pragas, e se apresentam como desafios para a humanidade. Então, seria isso. E raça? Eu acredito que raça, vocês já ouviram bastante, a raça, raça de animais domésticos, cães, gatos, e as raças dos nossos animais de produção. Então, é uma palavrinha que constantemente nós escutamos, e dentro dessa palavrinha existem outras relacionadas, mas o que seria raça? Então, raça são populações que se distinguem por um conjunto de características visíveis externamente, ou fenotípico, ou de modo fenotípico, aquilo que aparece, aquela expressão que aparece visualmente, e que são geneticamente determinadas e diferenciadas de outra, da mesma espécie. Aqui a gente tem dois exemplos, dois exemplos de raça e um exemplo de espécie. Então, nós temos a espécie caprina em duas raças, a raça mochotó e a raça graúna. Então, vejam que são animais da mesma espécie, no entanto, são duas raças que apresentam características visíveis, fenotípicas, diferentes. Então, isso é o que a gente chama de raça. E que, ao longo do processo histórico, foram adquirindo características em uma determinada localidade. Então, os fatores ambientais, quando eu digo ambientais, é tudo o que circunda o animal, foram levando esses animais a apresentarem essas características. e, além desse conceito, existe um pesquisador espanhol, que é o Juan Vicente Delgado, ele, além desse conceito, dessas características hereditárias que uma raça deve ter, ele reforça que, para o sucesso de uma raça, ela deve estar associada a órgãos, vamos dizer assim, ou associações de criadores. Então, por que o sucesso da raça, e raça quando a gente entende que um determinado grupo de pessoas ou povos tradicionais classificam como raça por aqueles animais apresentarem características únicas, então, é necessário essa organização para que esses animais sejam aí criados de forma mais eficiente, não venham sofrer aí algum processo de ameaça de extinção. Então, isso fortalece mais esse grupo, os grupos de animais classificados como raça, por exemplo. Outro conceito que é esse que nós estamos sempre falando, que é de raça nativa. Então, raça nativa é a raça que se forma num determinado país ou região. Então, aquilo é nativo, então, ele é natural, ele se formou, se criou, vamos dizer assim, naquele país ou naquela determinada região. É oriunda de animais trazidos de outros países, ou outras regiões e ali se desenvolveu. Então, raça nativa é essa raça que é formada a partir de animais oriundos de outras regiões. No entanto, esses animais, pessoal, não existiam naquele outro local. Eles foram formados nesse determinado país ou região. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o caprino mochotó, o gado, crioulo lajeado, o cavalo nordestino. Então, como Marilene falou, são espécies que não existiam no Brasil. Essas espécies de animais domésticos, eles foram trazidos naquele período lá colonial, no período das grandes navegações. No entanto, não foram, não foram esses animais trazidos, foram os antecedentes a esses. animais são descendentes, mas que não apresentam características genéticas semelhantes àqueles animais da Península Ibérica, lá de Portugal e Espanha. São animais únicos aqui no Brasil. São animais nativos e como tal, nós temos que nos apropriar dessa terminologia ou desses animais e valorizar, porque não existem esses animais, esses animais nativos em outra região do mundo. Então, são únicos aqui para o Brasil e, sobretudo, para o Nordeste onde nós temos uma boa parcela desses animais. e outro termo que a gente escuta bastante também é raça naturalizada. Às vezes, até a gente confunde um pouco com naturalizada, com nativa, mas naturalizada é aquela raça que já estava formada em outro país, sendo transferida para um novo país e nele se adaptaram. A gente tem exemplos muito conhecidos como a raça Nelore, a gente às vezes até acha que a Nelore é nativa para quem não conhece a fundo, vamos dizer assim, mas Nelore, a raça Gi, a Guzerá não são nativas, elas são naturalizadas, elas são natural de outro país, no caso dessas três raças, elas são originárias da Índia, então, são originárias lá e aqui no Brasil vieram e se adaptaram muito bem e hoje a gente tem grandes rebanhos e também a Cindy, a Cindy é do Paquistão e assim como as demais se adaptou muito bem e às vezes tem até o confundimento que são nativos, mas não são esses exemplos aí que eu estou passando para vocês. Outro termo bastante usual é raça local adaptada, localmente adaptada ou crioula, mas o que seria essa raça crioula localmente adaptada? Seria raça proveniente de espécie que ocorre em um determinado local representada por grupos de animais com diversidade genética desenvolvida ou adaptada em um determinado nicho ecológico formada a partir de seleção natural ou seleção realizada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor ou agricultora tradicional, que nada mais é do que nossas raças locais ou nativas. então esse termo também pode ser utilizado tranquilamente e ele tem uma uma aplicação ou um uso mais ecológico e também político então são quando tem essa pegada ecológica e política a gente ouve bastante o pessoal utilizar desse dessa terminologia e por fim temos as raças melhoradas raças melhoradas são aquelas que sofreram intensa intervenção humana e passou por projeção e tem uma alta projeção internacional então passou por um rigoroso processo de melhoramento genético e hoje são bastante desenvolvidos a gente vai ver exemplos aí adiante mas tem esses esses conceitos que são importantes a gente ter em mente para seguir no curso mas a gente já já falou de raça mas como começou essa história de raça de animais domésticos assim como eu já adiantei em Marlene também isso tudo começou com a chegada de Cabral aqui ao Brasil lá 1500 1600 naquele período das grandes navegações das grandes navegações de colonização então foi nesse período que vieram essas raças da Península Ibérica e tá chegaram aqui mas qual a importância nesse início que esses animais tiveram então esses animais foram importantíssimos principalmente os animais de grande porte né os bovinos para o avanço no interior do Brasil né no interior das Américas a gente pode até dizer assim porque quem ia de imediato era o homem né eram os portugueses os espanhóis não então quem ia inicialmente desbravando o interior das terras americanas eram os animais então os animais iam lá sendo introduzidos iam consumindo aquela vegetação aquele matagal lá ia diminuindo ficando mais o que acontece hoje com a Amazônia a gente pode dizer assim só que hoje é muito mais é é brabo o negócio mas os animais eles tinham essa importância né de irem inicialmente né e desmatava vamos dizer desmatava não consumia aquela vegetação aquilo ia ficando menos arborizado e em seguida iam né os portugueses e os espanhóis adentrando para o interior mas inicialmente foram os animais é que iam consumir daquela vegetação e aquilo ia abrindo caminho para as pessoas é avançarem para o interior do Brasil então a importância dos animais nesse nesse início também foi essa além lógico de servir de alimento né para carne para trabalho mas eles também tiveram essa importância no desbravamento aí das novas terras e o que herdamos disso tudo né nós herdamos essa riqueza que é a biodiversidade que nós temos hoje né que são as nossas raças né nossos animais então essa foi uma grande herança foi não é nossa grande herança quando a gente pensa nesse período e nisso ficaram naquele período e os animais vieram e aqui ficaram em seleção natural por mais de sei lá 500 400 anos mas tem essa riqueza da biodiversidade da diversidade dos animais de criação e hoje existe vários centros é desculpa e hoje existe vários centros de conservação espalhados espalhados em todo o Brasil pessoal nessa primeira parte alguém quer comentar algum conceito que não ficou claro a gente a gente quando fala em conceito é sempre aquela coisa meio maçã que tal que a gente já ouviu mas alguém quer comentar alguma alguma coisa sobre esses conceitos que nós vimos estão me ouvindo estão me ouvindo como a gente fica sem retorno estamos sim estamos sim está ótimo e muito bem explicado viu a gente só pode continuar os conceitos foram entendidos viu certo então vamos pode pode arrochar então a gente viu esses conceitos básicos dessas raças o que é uma raça nativa o que é uma raça naturalizada e tal mas e quais são essas características que configuram essas características de adaptação quais características presentes nessas raças nativas para torná-las tão importantes tão essencial para o nossos para a nossa agrobiodiversidade então a primeira delas desculpa viu a primeira delas não é uma característica física do animal mas sim do modo de criação do modo do sistema que esses animais são criados então a primeira característica inerente aos animais nativos está associado com a agricultura familiar aquilo que a gente já vem falando então é essa agricultura familiar responsável pela conservação dessas raças então visto que a grande maioria dos animais nativos não estão com os grandes pecuaristas dos grandes agricultores não a grande maioria dos animais nativos estão na agricultura familiar com o agricultor e a agricultura familiar com os pequenos agricultores então essas e essas famílias são justamente responsáveis né são verdadeiras famílias guardiães então são essas famílias que estão guardando preservando fazendo com que esses animais não se extinguem então se deve a essas famílias que é responsável por grande parte da produção de alimentos nossos então e outras características quais seriam então uma delas que a gente escuta tanto né a capacidade adaptativa então os animais nativos sobretudo aqui na região semiárida eles são altamente resistentes às altas temperaturas né facilmente a temperatura aqui no semiárido ultrapassa os 30 graus isso é comum normal então mas só a temperatura a gente quando pensa em ambiente térmico muitas vezes associamos o principal fator climático meteorológico a temperatura e pra gente aqui na região tropical sobretudo no semiárido o principal fator que interfere na adaptação dos animais como estresse exotérmico é a radiação a radiação a radiação solar é altamente é danosa é tanto que pra gente como como os humanos nós utilizamos o né o protetor solar ou seja nós nos protegemos da radiação solar né quando a gente tá exposto ao sol e aquele né temperatura temperatura a temperatura é um número lógico mas o principal causador o fato do do estresse térmico é a radiação não só do estresse mas do fator câncer de pele que não atinge só nós humanos mas também animais sobretudo aqueles animais que tem uma taxa de pigmentação maior taxa de melanina é é mais baixa então o animal pra ser né pra ter uma adaptação é considerável adequada tolerante ao calor esse animal tem que ter a pele pigmentada então que protege bem aí a radiação solar Oi Roque desculpa intervir é mas essa questão da da adaptação acerca da radiação solar e tudo mais esse ano isso foi muito pragmático aqui na minha região né porque foi um ano de chuva e muitas pessoas compraram mais gado e soltaram no pasto né já que teve uma uma foto com rajeiros bem bem digamos assim bom e com o advento das raças europeias pra cá já existe um sangue europeu bem apurado em determinados rebanhos e quando esses animais foram soltos afastos apareceu muitos casos de insolação dos animais tipo um animal que tem um sangue holandês apurado muitos produtores reclamavam rapaz deve ter alguma erva alguma erva de pelo no meio no meio sarcástico os animais estavam aparecendo com ferida e tudo mais só que por exemplo 100% dos casos era na área do dorso do animal rapaz não é o seu animais não é adaptado a questão de temperatura e radiação solar que está tendo problema de ferro bota ele na sombra que você resolve então a questão de trazer animais que em uma determinada região é produtivo pra que ele não vai ter esse 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 característico de produção porque ele não é adaptado exatamente é isso mesmo a gente mais adiante vai vai ver como a Arlene os principais fatores ou causas relacionadas à situação atual das nossas raças nativas e ela vai tocar num desse ponto que é a utilização desses animais considerados mais produtivos os exóticos mas já conversou demais não não você está ótima participação aqui eu queria que mais pessoas também participassem assim mas pegando no ponto que você abordou sobre sobre o efeito aí da da radiação no doce dos animais principalmente os os de sangue holandês não é isso desses mestiz isso mesmo isso mesmo os animais os animais holandês tem uma característica bem marcante que é a pigmentação nas áreas nas manchas claras então onde esse animal pode observar boa parte deles onde tem o pelo o cabelo lá claro despigmentado a pele também é despigmentada então se esse animal tiver um grau de sangue vamos dizer assim mais holandês isso se torna muito mais evidente então essa área com pelo claro e abaixo dele tem uma pele despigmentada certamente a radiação vai lesionar esse tecido e isso não for minimizado isso pode vir a gerar o melanoma o câncer de pele a gente acho que foi quando eu estava fazendo o mestrado a gente fez o trabalho de dissertação naquela região de Caturité ali em Buqueirão e aí a ocorrência de vacas com melanomas foi bastante alta então era evidente a gente ver aquelas placas de tecido necrosado em cima do animal que já estava queratinizando e muitos deles viravam progredia para uma bicheira para uma miíze então isso são fatores que às vezes passa percebido mas é totalmente prejudicial ao animal tá o bicho está lá sobrevivendo mas quanto de energia esse animal não está desviando para controlar a temperatura esse animal muitas vezes fica vai procurar a sombra mais cedo a gente sabe que em determinada época do ano o animal tem que caminhar bastante para ingerir uma quantidade suficiente de alimento então às vezes esse animal prefere ficar deitado enquanto alguns produtores só adiantando aqui para o pessoal enquanto alguns produtores se preocupavam em manter a sombra para alguns animais deles se preocupavam em comida para os mesmos mestres de curraler né que já que não tem esse problema de não ser adaptado à região é isso mesmo então e nossa pessoal só adiantando nossa ideia daqui não é vamos criar uma corrente para substituir os animais exóticos ou melhorados ou mais considerados mais produtivos por animais nativos não tá certo então a gente está apenas trazendo evidências trazendo uma abordagem que a gente acredita e que a gente tem conhecimento científico ou de causa ou de experiência relacionado às nossas raças nativas então a nossa fala não é de exclusão de uma em 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 vantagem de outra ou contra outra então nossa fala aqui é mais de trazer o conhecimento sobre raças nativas ok então que fique claro desde o início para que não gere né esse pensamento que a gente está abominando quem cria os animais exóticos não a ideia nossa aqui não é essa então é só trazer esse conhecimento relacionado a nossa abordagem de hoje a raças nativas então é isso que que acontece então a os animais eles tem que tem eles apresentam na verdade essa adaptação essas características adaptativas né de resistência sobretudo às altas temperaturas e radiação solar então mas o que esses animais tem que que garante essa essa maior adaptação ou resistência ou tolerância a a esses elementos climáticos então o primeiro ponto a gente falou então os animais tem a pele pigmentada ou seja abaixo do pelo que é a primeira camada de proteção esses animais tem a pele pigmentada ou seja evita a radiação a penetração da radiação solar e também tem o pelo né um pelo mais curto um pelo brilhante que reflete mais radiação um pelo fino então a a camada desse pelo ele é bem 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 caída então ele protege acamado né um pelo acamado então isso tudo garante essas características aí de resistência às altas temperaturas e à radiação solar outro ponto importante que a gente considera como característica fundamental para as raças nativas é o aproveitamento no uso das plantas forrageiras nativas sobretudo as nativas então a gente sabe que ao longo do ano existe a variação né em termos de quantidade e qualidade desse desse alimento forrageiro então o animal na época como o Robinho bem falou em determinada época do ano que muitas das vezes é o menor né o menor período aí de três meses quatro meses de de forragem mais abundante aos animais ótimo todo animal se dá muito bem na condição de alimento por exemplo mas na outra parte do ano ou às vezes até ano após ano quando essa quantidade e qualidade desse alimento é menor então nossas as nossas raças nativas elas têm essa eficiência no aproveitamento desse animal vamos dizer essa menor quantidade que é ingerida ela é bem aproveitada a digestão a digestibilidade desse alimento ela tem uma característica do alimento essa digestão é mais eficiente e às vezes a qualidade não é tanta mas o animal sabe selecionar as plantas às vezes com determinado teor de proteína maior uma determinada parte da planta onde tem um nutriente maior então toda essa habilidade no forrageamento desses animais está relacionada a esse aproveitamento das plantas e além disso as plantas da catiga elas têm compostos antinutricionais que é uma proteção natural da planta então as as nossas as nossas raças elas conseguem aí mesmo com esses compostos utilizar muito bem das plantas forrageiras outra característica assim como a capacidade ou a eficiência do aproveitamento das plantas forrageiras é a eficiência no uso da água a gente sabe que também tem uma variação anual na quantidade e qualidade das águas e os animais eles conseguem ser eficientes aí nesse uso então tem uma água salobra então os animais bebem consomem tranquilamente essa água a água contida nos alimentos também é aproveitada de forma mais eficiente possível aquela água que é contida nas folhas nas vargens nas sementes e fisiologicamente principalmente os caprines e ovinos a fisiologia desses animais é absorve ao máximo a água do bolo fecal a gente vê as fezes dos caprines e ovinos principalmente são secas aquilo é uma característica do aproveitamento de água são fezes naturalmente típicas dos animais mas que justamente por serem absorvidas ao máximo essa água contida no bolo fecal e a gente quando quando anda aí nos os agricultores a gente pergunta em termos de reprodução como é como estão os animais estão parindo todo ano está com problema os animais são relatos dos criadores os animais parem todo ano então a alta prolificidade além da aparição anual tem cabras que parem duas vezes no ano isso em sistema extensivo lá criado o ano todo solto na caatinga então além da aparição anual normal ainda tem a questão da quantidade de cabritos de borregos que parem então muito comum partos duplos às vezes até triplos então a alta prolificidade desses animais é uma característica bastante visível e notável e relatada pelos criadores outro ponto que não podia estar de fora é a resistência às enfermidades e parasitas lógico os animais adoecem tem vermes tem isso aí mais uma questão às vezes de manejo de permitir que os animais passem todo ano ano após ano na mesma área então o ciclo de verminose vai ocorrer porque não tem um período de descanso desse pasto então mais comparado a outros animais eles são bastante resistentes a enfermidades a doenças e parasitas então é uma característica comum além dessa dessa característica dessa característica tem a capacidade de adaptação como Marilene falou às mudanças climáticas então é uma realidade mudança climática as mudanças climáticas estão aí é notável é relatado cientificamente o que está acontecendo acontecendo e que que os animais nativos eles conseguem né se se ajustar a isso então a esse ajuste frente a essas essas alterações climáticas é o que nós chamamos de plasticidade fenotípica então o que seria isso então plasticidade fenotípica é a capacidade de ajuste de alteração em termos de fisiologia de morfologia e de comportamento então essas características essas essas características aí fisiológicas morfológicas e comportamentais de ajuste frente a isso a essas mudanças climáticas é o que nós chamamos de plasticidade fenotípica e a isso esse esse slide ele eu tinha ajustado ele mas ele mas como eu utilizei o outro acho que não 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 salvou e a isso tudo né a gente pode é pode chamar ou 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 trazer outra outra característica que é a resiliência acho que ela fecha bem essas características quando a gente pensa no conceito de resiliência que é se ajustar às adversidades às situações que 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 o animal enfrenta então essa capacidade de se ajustar e sobreviver está aí até hoje é o que a gente considera essa resiliência e também para finalizar as raças nativas elas ela atua diretamente no desenvolvimento local por meio do desenvolvimento cultural social econômico e ambiental é dos dos agroecossistemas ok peço algum a gente vê as as principais características das das raças nativas alguém quer comentar ou vamos vamos seguindo por mim segue seria interessante Robson assim por mais que você esteja tranquilo em relação a isso como o Guilherme trouxe várias características não foram poucas né assim é importante que as outras pessoas pudessem interagir né porque como a gente falou a gente não tem intenção aqui de fazer uma mera palestra o Robson tá interagindo assim maravilhosamente acho que teve também seria interessante né porque senão a gente fica com a sensação de que estamos falando só pra poucas pessoas né mas de qualquer forma né a gente respeita pode ser que as pessoas estejam realmente querendo ficar caladas mas a gente estimula pra que as pessoas pudessem falar eu queria estimular a ida queria estimular tem outras pessoas aqui o Afonso né tem várias pessoas aqui que podem são estamos em 12 né é a Bruna a Giuliane a Joyce Joyce acho que é assim que pronuncia outras pessoas já não estão né já saíram e aí alguém quer falar mais bom então você segue né então vamos lá então a gente a gente falou de das principais características e agora a gente vai ver um pouco né da eu digo um pouco porque o Brasil graças a Deus é rico em em raças né raças nativas e a gente vai trazer algumas né que a gente julga mais relevante e um pouco sobre elas né lógico ficar falando de raça por raça né se torna mais santo mas a gente vai é piscelando sobre sobre algumas é algumas raças então a gente vai se se ater aos ruminantes né posteriormente Marilene vem com outros dois grupos são as aves e os suínos mas a gente vai trazer as raças é de ruminantes as nativas e a gente começa com as raças caprinas então é a maioria das raças nativas brasileiras elas são caprinas pelo menos aquelas conhecidas que a gente sabe que no mundo existe raças ainda desconhecidas mas as conhecidas a grande maioria é raças caprinas e o que é que essas raças caprinas apresentam de semelhança e de diferença então a gente sabe que as raças ou acredito que algum de vocês que já estudou conhece as raças caprinas elas tem porte as nativas as cabras nativas ou locais pode ser chamadas também como a gente vê aqueles conceitos mas as raças caprinas elas tem um tamanho semelhante então quando adultas elas tem porte pequeno então outra característica eu já falei relacionada a adaptação que é o pelo o tamanho do pelo então apresentam pelos curtos e estão em situação de risco então de ameaça aí a situação de risco ela é considerada de ameaça então o Marlene vai trazer mais adiante como como seria essas essas situações de risco ameaça crítica enfim mas existe essa semelhança quando a gente fala de caprinos nativos semelhança só nessas características de comprimento de pelo e tamanho não elas são semelhantes em termos de finalidades então quando a gente pensa em raças nativas ela não tem aquela uma raça com aptidão leiteira né apenas ah uma raça de aptidão de corte não uma das principais características e quando eu digo quando eu digo isso as caprinas mas vale também para para as raças nativas é a a finalidade múltipla então essas raças elas tem tem aptidão mista né múltiplas de leite para leite para carne para pele também para esterco até Marlene já adiantou que tem essas finalidades e outras mas que fique claro que quando a gente fala de raças nativas não não fique buscando ah essa raça para leite essa raça é apenas para corte não o que garante inclusive a sobrevivência até hoje dessas raças ao longo desses mais de 500 anos é justamente isso é a capacidade de produzir de tudo um pouco vamos dizer assim então essa é a principal característica das raças nativas e sobretudo aqui das das cabras ah e o que esses animais tem de diferente o que tem de diferente a gente observa bastante que é a pelagem então a maioria das raças elas são tem pelagens bastante diversas né do cinza do preto com barriga amarela é toda preta branca branca com lixa no dorso enfim aquela repartida então o que a principal característica ou a característica mais marcante que diferencia essas raças caprinas é a pelagem porque porque as as demais características são bastante semelhantes então o número mais representativo de caprinos que nós temos são os mestiços isso aí a gente a gente já acho que todo mundo deve saber que são os animais mestiços que a gente geralmente chama de SRD animal sem raça definida que na verdade podem ser chamados de animais crioulos animais locais porque não tem nessa definição quando a gente pensa até na recomendação da FAO tem raça sem raça tem animais sem raça definida que em alguns locais o pessoal chama de raça por exemplo tem a raça Nambi ou Landi que teoricamente seria sem raça definida mas os criadores tradicionais que conhecem os animais eles utilizam a denominação raça porque afirmam que esses animais tem características que diferenciam de outros então os animais mestiços ocupam todo o território nordestino em todos os estados a outra raça nativa é a Moxotó inclusive a Moxotó e a Canidé são as únicas duas raças nativas que são registradas oficialmente pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento pelo mapa então oficialmente vamos dizer assim apenas a Moxotó e a Canidé são registradas como raça as outras que nós vamos mencionar não são registradas ainda oficialmente no Ministério e a raça Moxotó está presente a maioria dos rebanhos nos estados do Rio Grande do Norte para aí de Pernambuco então os grandes rebanhos a maioria dos rebanhos estão presentes nessa nesses estados esses animais não hoje não sofrem não estão em risco de extinção tem essa característica de Pelame são animais brancos com o doce e o ventre escuros então esses animais aí da foto vocês podem observar na estação seca esses animais com escore ótimo pode-se dizer assim com boa condição corporal então isso vocês estão vendo aí o pasto chega está cinza então uma forragem fibrosa e esses animais como eu falei anteriormente tem eficiência na utilização dessa fibra outra raça caprina é a canidé canidé está presente em maior território do semiárido a gente pode dizer assim no Piauí o Grande do Norte Paraíba Pernambuco e a Bahia são os principais rebanhos dessa raça e a segunda raça aqui é registrada como eu falei a canidé é meio que o inverso da mochotó a canidé ela tem o corpo os costados e o dorso escuros pretos e o ventre claro amarelado ou branco então tem essas características e também não está em risco de extinção outro grupo genético aqui a gente às vezes utiliza o grupo genético mas pode ser raça também pensando no conceito de raça então tem a raça o grupo genético azul a cabra azul está presente principalmente no estado do Piauí Rio Grande do Norte e na Paraíba então é o maior são os maiores rebanhos encontrados dessa desses capinhos e ela como o nome já sugere esses animais tem essa coloração azulada né o cinza azulado vocês podem ver aqui a tonalidade do pelame desses animais outro grupo genético é a graúna a graúna é mais presente no Rio Grande do Norte e na Paraíba esse sim esse grupo genético ele tem um número reduzido de rebanhos então são animais que estão em risco de extinção é bem preocupante porque se encontra poucos rebanhos desses animais e às vezes encontram animais dentro de outros rebanhos então você encontra animais é é é desse 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 grupo genético dentro de outros rebanhos às vezes exóticos ou nativos também então esse animal de pelagem é negra e preto então esse animal ele ele tem como a gente fala é de aptidão então esse esse acanidé acraúna e acanidé eles produzem um pouco mais de leite quando comparado a as outras raças nativas caprinas aí temos a gurgueia a gurgueia está quase extinta também então eu acho dentro das raças nativas caprinas é a que está em maior risco de extinção né existe pouquíssimos rebanhos principalmente no piauí pernambuco e rio grande do norte então tem essa pelagem aí avermelhada com essas tonalidades do vermelho mais claro e mais escuro a gente consegue ver esses animais nessa outra imagem e temos a repartida repartida como o nome sugere né são animais que tenham metade do corpo mais escuro com tonalidades mais negras e a outra parte é clara né branca amarelada ou isso às vezes se inverte às vezes a parte traseira mais escura e a dianteira mais clara então mas o que caracteriza essas duas partes do animal de tonalidades de pelagem diferentes então também são animais que estão que são encontrados poucos rebanhos sobretudo no Piauí Paraíba e Bahia então são animais que também temos que nos nos preocupar com a conservação desses animais e tem também a marota marota também poucos rebanhos são encontrados é jamais distribuídos no semiárido principalmente em Piauí Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco então essa cabra é às vezes até tem um confundimento com a com a raça leiteira é sane né para quem não conhece às vezes pode achar que é a sane porque é tem é totalmente branca a pelagem e nós temos também a raça Nambi acredito que alguns de vocês devem 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 ter conhecido ou já viu Nambi ou Landi né depende da região que a gente esteja tem criador que chama Nambi outros Landi Muquila Mufo então pode ser encontrado aí com outros nomes mas a principal característica o marcador fenotípico é a orelha então como vocês observam aí na foto o animal tem a orelha bem pequena ou pode ser até considerado sem orelha então tem apenas um né orelha rudimentar vamos dizer assim porque é tem tem só essa marca cair então inclusive nós temos um projeto de pesquisa no INSA né com esse resgate essa seleção na verdade a gente está em um processo de conhecimento do dos criadores né dos animais do efetivo desses animais na região de de Caraúbas é Boqueirão então naquela região do Cariri então nós temos um projeto de pesquisa é pra pra tomar conhecimento né sobre sobre esses animais né qual qual sistema de de criação ou que modos de criação esses animais estão inseridos então a gente tá com esse com essa com esse projeto lá na região do Cariri então são animais ainda que a gente não conhece o efetivo desses desses grupos desse grupo genético né a gente sabe que no Piauí tem um acho que o principal é o maior número de animais está está presente no Piauí mas nós temos muitos animais aqui na Paraíba principalmente na região do Cariri e escutamos relatos também na região do Curimatau né de animais também eu sei que no Pernambuco Ceará existe mas o número efetivo a gente ainda não conhece o material disponível na científico é muito é pouco a gente tá tá iniciando essa pesquisa com esse grupo genético e o que o que vale destacar que a gente é atente para para o risco de extinção desses animais né todos com exceção um pouco da mostói candé estão em risco estão ameaçados aí de extinção então a gente tem que ficar atento para isso além dos caprinos nós temos os ovinos também então os ovinos também temos números representativos de raças nativas ovinas então tem características semelhantes e também o que difere é mais a questão de tonalidades da pele do pelo melhor dizendo a pelagem desses animais é o que varia tem animais que tem a pelagem muito semelhante muito é quase igual então varia por conta de poucas características mais de cabeça de de características hemofométricas então os os ovinos são de mais de pequeno porte os pelos curtos e aptidão mista para carne e pele e boa parte delas estão em riscos de extinção ameaçados de extinção aqui a gente tem dois exemplares a raça barriga negra esse animal barriga negra ele já tem um porte maior então ele se assemelha mais alguns animais ao porte do santinês é um porte maior e tem essa característica que o nome sugere que a barriga é negra o animal de pelagem é amarelada avermelhada com a barriga negra e temos a raça cara curta a raça cara curta tem essa pelagem variante de tonalidades vermelhas amareladas e a característica mais marcante ou o marcador fenotípico é a cara mesmo o focinho encurtado desses animais a característica é o marcador mais marcante ou visível que discrimina que diferencia da morada nova por exemplo que é uma raça que a gente vai ver mais adiante é bem semelhante a cara curta temos temos também a jaguaribe que é semelhante a morada nova e a e a cara curta no entanto tem um porte intermediário é um porte maior tem chifres mas os chifres são características também da raça e temos a cariri a cariri é é uma é uma ovelha é um ovinho com características de pelagem preta e o doço claro então também é é uma uma ovelha de porte pequeno então são bem semelhantes em termos de características é morfológicas exceto a pelagem e a uma das mais conhecidas é raça raça ovina é a morada nova a morada nova ela não está em ameaçada de extinção é o já foi feito bastante trabalhos né bastante mas que ainda é pouco em termos de pesquisa acho que é uma das raças nativas mais estudadas é a raça morada nova e tem a mais a mais a pelagem mais conhecida é essa vermelha mas existe morada nova negra e existe a variedade branca a negra e a branca são ainda pouco conhecidas conhecidas e pouco e pouco criadas então tem projetos principalmente na UFESA né com a professora Débora Façanha que está desenvolvendo um centro de conservação com a morada nova branca mas é a acho que acredito uma das mais estudadas juntamente com a santinês lembram quando eu falei de raça melhorada então a raça santinês é uma raça nativa no entanto é uma raça que passou por um intenso processo de melhoramento genético visando a produção de carne hoje é a raça mais a raça ovina mais criada em todo o Brasil inclusive ela não se restringe como acontece às vezes com outras raças nativas ao nordeste ao semiárido ela já é criada em quase todo o Brasil e além dessas raças que é mais é tem um efetivo maior na região nordeste a gente fala até nativa do semiárido e temos outras que são é é naturais de outras regiões do Brasil por exemplo a raça pantaneira a raça pantaneira é muito criada na região nos estados Mato Grosso Mato Grosso do Sul e um pouco ali no Goiás então a raça que quase entrou em extinção é a raça pantaneira e hoje existe através da Embrapa e universidades os centros de conservação juntamente com os agricultores desses animais então foi feito um trabalho de resgate de conservação valorização da raça pantaneira o mesmo o mesmo aconteceu e acontece com a raça crioula gaúcha a raça crioula gaúcha é uma raça também lanada junto com a juntamente com a pantaneira essa raça é por muito tempo não era valorizada justamente pela cor da sua lã o que a indústria sempre valorizou era a lã branca então de ovelhas de ovelhas brancas e produziam as lãs brancas e a os animais da raça crioula eram esses crioula gaúcha são animais de lã pigmentada são animais pretos são animais marrões são animais cinzas então por muito tempo esses animais foram utilizados sua lã apenas naquela naquela agricultura familiar que é a realidade logicamente mas que a partir de 2016 com a fundação da associação de criadores de ovinos de lã pigmentada então esses animais criaram notoriedade então essa associação fez com que ocorresse essa maior valorização desses animais então dentro de um rebanho sei lá um rebanho tradicionalmente branco 2 a 3% dos animais que nascem eles vão nascer com coloração diferente então os sócios os sócios desses criadores eles também pensando nisso eles registram animais que não apenas a crioula gaúcha então animais de outras raças locais e exóticas que nascem com essa variação de pigmento de cor diferente eles são registrados também isso pensando no fortalecimento dessa cadeia hoje o produto a matéria prima e os produtos do artesanato com essa com essa lã eles são exportados então veja a partir de um de animais que eram marginalizados né por apresentar essa característica genética diferente os animais quase entraram em extinção então houve e com a com a organização dos criadores esses animais hoje são valorizados tanto os animais quanto os seus produtos então veja só por apresentar essa divergência genética aquela variabilidade genética isso era era visto por muito tempo na indústria como um fator de descarte então o animal nascia pigmentado isso era os animais eram descartados então veja só o nível de né de compreensão da indústria então a gente viu algumas raças ovinas mas também existem as raças bovinas então vimos os caprinos e temos os bovinos então os bovinos existem algumas raças né outras sintéticas e algumas nativas nativas quando eu falo de seleção natural mesmo e tem as que foram criadas sinteticamente mas aqui a gente resolveu trazer as que tiveram esse processo histórico importante né no processo de formação de raça que é a raça caracu né foi muito no início no início da seleção para a formação dessa raça seleção natural para a formação dessa raça começou na região nordeste então a caracu na região da Pernambuco Bahia era era muito comum encontrar esses animais hoje né são encontrados mais na região do sudeste né principalmente Minas Gerais e São Paulo mas temos ainda a raça crioula lagiana a raça crioula lagiana é se desenvolveu na região sul principalmente Santa Catarina temos a raça pantaneira né que se se destacou aí na sua na sua seleção natural se desenvolve com nessa região do Pantanal então existe também um um forte movimento de resgate valorização na região do Pantanal para evitar a extinção da raça pantaneira então a Embrapas e universidades daquela região estão unidas junto com os criadores para evitar a extinção do gado pantaneiro e temos a raça franqueira essa raça né confesso que eu não não tenho ouvido falar até a gente estar estudando preparando material para estar falando aqui hoje então essa raça franqueira para mim era nova então é raça tipicamente do Rio Grande do Sul vamos dizer assim enquanto a nossa o nosso curraleiro pé duro é Piauí naturalmente originada ou desenvolvida ou abraçada vamos dizer assim pelo Piauí a franqueira se desenvolveu no Rio Grande do Sul mas a gente vai estar abordando aquela de maior vamos dizer maior impacto para a região aqui nossa semiárido do Nordeste que é a raça nativa curraleiro pé duro então a raça de pequeno porte pelos curtos assim como todas as raças nativas que é justamente uma questão de adaptação aptidão carne e leite né são animais que não tem essa ah um animal produtor de leite produtor de carne ele tem a dupla aptidão esteve por muito tempo em ameaça então ameaça de extinção hoje né os os estudos de levantamento de efetivo mostram que esses animais não estão mais ameaçados no entanto carecem de atenção porque facilmente se não houver um um empenho né por parte das organizações e agricultores quando digo organizações 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 públicas e privadas então outra característica aqui desse da raça curraleiro é a rusticidade né como eu já adiantei sendo mais altamente adaptadas todas as condições semi-áridas tem uma habilidade materna fantástica esses animais criam o seu bezerro vamos dizer assim as vacas criam o seu bezerro e ainda ajudam na na criação né da de outras vacas do bezerro de outras vacas embora essa cara aí né de mal encarado desse touro são animais dóceis então só tem essa cara de bravo mas são animais dóceis e são animais territorialistas mas isso não não quer dizer a questão de agressivos frente ao ser humano ao manejador ao criador são animais territorialistas sobretudo no período de acasalamento são animais adequados para sistemas de criação familiar né porque caracteriza-se muito pela pela criação extensiva e isso gera uma redução nos custos de produção então são animais que que são indicados para esse tipo de modo de criação tem uma variedade aí ou uma diversidade de pelagens imensa no entanto alguns né às vezes a gente pensa em padrão né padrão racial né tende a a selecionar apenas os animais né tidos como semelhantes em termos de pelagem que é aquela tonalidade amarelo amarelo mais claro vermelho então animais às vezes quando quando certos criadores quando os animais fogem desse padrão né que nascem animais mais claros pigmentados excitados ou escuros às vezes eles são descartados isso na verdade é um reflexo da diversidade genética dos animais então você ter dentro da raça curraleiro peduro animais com várias tonalidades você tem na verdade um rebanho diverso né com características genéticas diversas dentro de uma mesma dentro de uma mesma raça o animal não deixou de ser da raça né por apresentar uma pelagem mais escura mais clara isso na verdade né é característica que às vezes é um ajuste natural da seleção natural do animal da raça né frente a mudanças do ambiente então isso né isso é comum de acontecer e é bom que aconteça e temos algumas características de peso o animal nasce em torno de 20 25 quilos né são animais leves de porto pequeno então os bezerros nascem leves isso é isso é comum de animais nativos esse peso leve ao nascer porque tem uma condição aí de que o animal precisa ficar em pé rápido precisa seguir a mãe que é um sistema muitas vezes extensivo a vaca caminha grandes grandes distâncias às vezes por ser ambiente mais aberto então os animais os filhotes ao nascer eles têm que ser eles devem ser ágeis ao levantar ao caminhar então os animais nascem menores um desmã mais torno de 70 quilos com 220 dias então produção de leite tem nesse estudo aí de Carvalho em 2013 mediu produção de leite de 5 quilos com 200 dias de lactação então tem trabalhos trabalhos com rendimento de carcaça 48% de rendimento então algumas características de desempenho dessa raça nós no INSA temos um centro de conservação um núcleo de conservação da raça corraleiro pé duro então lá no INSA em Campina Grande nós temos um rebanho aí em torno de 90 animais era isso em termos de raças de ruminantes Marlene Oi estou por aqui sim eu 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 queria eu queria só estimular assim um um depoimento rápido do Robson porque ele 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 até começou a falar né que ele tem um gado pé duro aí talvez fosse interessante né porque uma coisa é a gente trazer os elementos que a gente tem ou da evidência ou elementos a partir das referências referenciais do biográfico né mas outra coisa é a gente ter o privilégio de ter uma pessoa né que tem o animal e que poderia então Robson se você pudesse se dispor pode ser rapidamente ou você tem que tirar a apresentação né isso oi tem que tirar a apresentação é acho que tirar a sua apresentação isso já estava esquecido todos me ouvem acho que sim né antes de mais nada a sua apresentação poder contribuir com esse momento né mas como o Guilherme disse no final o INSA o INSA tem um núcleo de conservação da raça com raça pé duro e dentro desse núcleo de conservação existem produtores parceiros né Guilherme e eu sou um deles eu tenho o privilégio de ser um deles no ano de 2017 a nossa própria fazenda Gavião recebeu dois produtores dois reprodutores e eu iniciei essa exploração da raça porra de pé duro cruzando com animais sem padrão de raça definido né e hoje eu já estou para começar a cruzar com os animais meio sangue ou seja eu já estou indo para o o 3-4 né para cruzar a segunda geração e assim é notório é notório o quanto esses animais são extremamente adaptados são animais que eu crio 100% a campo somente no final do ano é que eu faço uma suplementação com proteinado né os meus animais são 100% a campo e a gente nota isso quando os bezerros nascem o que Guilherme disse eu vejo isso na prática o bezerro nasceu de manhã de tarde eu chego no campo eu só sei que ele nasceu de manhã porque a gente nota pela cara que ele tinha uma vaca ainda mas o bezerro já está correndo para todo o canto inclusive com medo de gente mas são doce demais com medo que o animal é novo é um animal jovem ele não tem ele não conhece o ser humano então ele tem um certo receio mas para vocês terem uma ideia o reclutor que está lá porque um foi cedido a uma instituição aqui a uma ONG e um permanece na propriedade mas é um animal hoje que de peso vivo ele tem cerca de 600 650 quilos que eu conduzo ele para onde eu quiser com uma simples corda na cabeça e esse animal sequer alguma vez quis me afrontar ou quis vir para cima como a gente costuma dizer então animais extremamente adaptados mantém um padrão corporal de carcaça mesmo na época seca excelente eu tenho novilha já com dois anos fazendo dois anos e meio que mesmo na seca severa que a gente está mas os animais estão gordos não é dizer que eles estão bonitos eles estão gordos eles estão se eu quisesse abater hoje abateria animais gordos a cão e olha que são somente animais meio sane certo extremamente prolíteros animais já entrando em cio então isso mostra o quanto nós precisamos rever os conceitos produtivos em detrimento da produção animal da nossa região por termos uma característica de produção animal atletiva claro o semiárido não se discute isso já dizia saudoso Manoelito de lá que enquanto nós não não temos essa consciência de que o semiárido é prioritariamente em determinadas regiões pecuária tem a identidade de produção pecuária e com raças nativas nativas ou adaptadas mas ainda eu fico mais nativas então tudo que Guilherme falou aí quanto ao corralet pedula eu vivo isso na prática tá certo então vocês terem noção o quanto é importante nós temos uma produção mas ter essa produção inserida na realidade da região não sei se eu fui claro ou se eu acabei deixando alguma coisa mais confusa mas agradeço ao espaço ótimo esse depoimento Robson é talvez o Guilherme pudesse falar rapidamente essa coisa assim desse do sistema do INSS em relação ao núcleo e aos produtores para o pessoal entender na correria a gente acabou só mencionando o núcleo de conservação mas dentro do núcleo de conservação nós do INSS na verdade do INSS como instituição tem uma política de repasse de repasse dos animais então existe uma uma demanda um interesse por parte de agricultores de associações como foi o caso do Robson então apresentou um interesse em ser criador desses animais então tem uma lista vai para uma lista no do INSS tem uma triagem e sendo aprovado todos esses critérios o agricultor a associação é contemplada com animais então tem o custo apenas de documentos legais mas tem essa política de repasse dos animais não é comercializado e sim repassado para agricultores ou organizações que desejam ser criadores multiplicadores desse recurso genético nativo então e a pessoa que for contemplada ela fica responsável de fazer esse repasse para outras pessoas então a pessoa ou agricultor ou agricultora ela será um multiplicador desses animais então ele terá é por é por acordo fazer esse repasse não é isso Robson? Justamente justamente o que é o que é acordado na verdade o que é assumido o compromisso é que seja feita esse repasse essa disseminação para que o funcionamento índice não fique com a responsabilidade de ser tanto um detentor desse digamos assim desse material genético e difusor mas que os produtores que estão dispostos a integrar esse grupo também sejam parte sejam responsáveis por essa manutenção e essa disseminação desse material genético e o mais interessante é que como são extremamente territorialistas de vez em quando o touro está solto na propriedade e alguma vaca do vizinho entra em si e ele vai buscar essa vaca e já existem alguns bezerros lá dos vizinhos com o padrão racial do curraleiro pé duro isso pra mim quando eu passo mais cheio dos vizinhos pra mim é uma satisfação enorme então isso me faz ter a certeza de que eu estou no caminho certo que bom obrigada Robson aqui não sei se o Guilherme viu tem uma pergunta de Giuliana e Karen ela pergunta assim pode fazer a pergunta então hoje em dia no estado da Paraíba existe alguma organização além dos trabalhos do INSA em relação a disseminação dessas raças para os agricultores algum projeto ou algo do tipo tanto para cunho de conhecimento sobre a sua potencialidade como em relação a própria criação e disseminação que foi quem que perguntou é Giuliana então na Paraíba apenas o INSA apenas o INSA tem essa responsabilidade vamos dizer assim desculpe eu acho que ela falou do conjunto das raças não especificamente se foi em relação ao dado que o Raio vai terminar recaindo na é a bovina raça bovina não ela fez uma pergunta geral ela perguntou assim hoje em dia no estado da Paraíba existe alguma organização além dos trabalhos do INSA em relação a disseminação dessas raças para os agricultores algum projeto ou algo do tipo tanto para cunho de conhecimento como em relação a própria criação e disseminação eu não sei se Marilene conhece outra mas eu não conheço outra instituição a nível da Paraíba que faça um trabalho de 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 resgate e conservação de raças nativas a não ser o INSA olha deixa eu mostrar meu rosto né ô Juliane que bom que você está aqui com a gente viu e fico feliz você tem participado também das outras do ciclo de debates virtuais que o INSA promoveu a Juliane eu acho que não sei se ela está fazendo mestrado ela fez o curso de agroecologia lá em Picuí e eu a conheço há algum tempinho Juliane pessoal se você fala instituição então tem o INSA como um núcleo de sistema de produção animal tem uma linha um eixo de pesquisa voltado para raças nativas tanto eu quanto o Juliane faz parte mas tem outros colegas que faz parte tem o João Verne que é o coordenador tem o Jorge que é outro colega nosso pesquisador tem a Neila que é também colega pesquisadora né somos nós que fazemos parte desse dessa linha de pesquisa de raça nativa mas também temos mais outros colegas que trabalham na parte de forragem que é o Romildo o Carlos e o Henrique mas mas além disso a gente sabe que tem professores né professores na UFCB na UFCG que fazem pesquisas né com algumas raças e algumas pesquisas aí agora pesquisa pesquisa sim agora eu entendi de no trabalho então no trabalho com os agricultores né que faz a relação com o agricultor é o INSA e o INSA faz na realidade desenvolve parceria com várias organizações que estão vinculadas à articulação do semiário paraibano né por exemplo o Robs falou de uma organização né que foi repassado o reprodutor a organização é o CEOP que é uma organização da Água Paraíba que tem sede em Picuí mas além disso o INSA faz parceria tem várias pesquisas a Capra Lambi com o Casaco e o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Caraúbas ambas fazem parte né da articulação do semiário paraibano tem outras pesquisas que tem outras organizações também como o Polo da Bombaurema SPTA o coletivo Cariri Oriental Cariri Seridói Curimataú o Patac o Centrac o Folia ou seja são todas organizações ou dinâmicas territoriais de transição agroecológica com os quais o INSA tem tem trabalho tem parceria né essas organizações é importante que a gente coloque além dessa parceria de pesquisação com o INSA essas organizações tem tem todo um trabalho já vem há algum tempo um trabalho de sensibilização junto a São Miras agricultoras junto às lideranças para o reconhecimento e valorização das raças nativas e tem também que é importante que a gente coloque um trabalho de formação voltada para a raça nativa onde a gente tem apoiado inclusive e tem também a experiência que eu acho muito, muito interessante que são as experiências de fundo rotativo solidário de animais e aí com com a raça nativa tem feito um esforço para buscar animais que tenham ainda características da raça nativa inclusive um processo de um processo de transição nesse sentido e esses fundos rotativos tem de uma certa forma privilegiado as juventudes dessas organizações e as mulheres e aí já trabalha e aí tem uma questão que é super interessante que é um trabalho de geracional ou seja uma perspectiva que essas juventudes elas possam também se fortalecer enquanto guardiãs das raças nativas então é isso a gente espera que esse tipo de trabalho aqui na Paraíba vá estimulando nos outros estados é tanto que os dois seminários que nós já fizemos aqui na Paraíba sobre raça nativas o primeiro em 2015 e o segundo em 2018 a gente já teve a participação de outros estados né dos estados de Pernambuco Bahia Ceará então isso é um processo que a gente espera que pessoas como você e outros profissionais e estudantes possam contribuir com essas organizações também na frente ela está perguntando no sentido da organização municipal estadual então além disso a gente está num trabalho num diálogo com a secretaria estadual da cultura familiar e do semiárido esse diálogo vem desde o ano passado construímos um projeto INSA com essas organizações da Ásia Paraíba que vem nesse sentido de nessa perspectiva de que tem uma política pública de estímulo a raça nativa conseguimos inclusive fazer incidência sobre o orçamento democrático né foi foi conseguir incorporar e estamos na expectativa né que esse projeto vire edital né que possa efetivamente ocorrer então é esse esforço agora eu acho super importante que as organizações da guia familiar localmente possam também dialogar com as secretarias de agricultura de cada município por exemplo de picuí a gente tem picuí uma prefeitura que tem sensibilidade trabalha com convivência com semiágua então a gente espera que a prefeitura de picuí a partir da secretaria da agricultura familiar possa estimular questões nessa natureza e tem mais uma informação que eu agora me lembrei na Paraíba né tem um programa que é o ProCase que é um programa do governo do estado vinculado à secretaria da agricultura familiar apoiado pelo FIDA esse programa ele teve algumas experiências de apoio para que as famílias agricultoras pudessem acessar raças nativas de cabra né que é a experiência lá em Caraúvas tem lá o pessoal da associação que conseguiu dialogar com as famílias e com o próprio ProCase e conseguiram algumas acho que Landi ensinou no Moxotó e também em Boqueirão então são duas experiências pequenas iniciais mas que eu acho que devem ser inspiradoras para que possam se ampliar então é isso e eu também lembrei que também esse ano acho que o Guilherme também lembra a gente foi procurado pelo secretário estadual de agricultura familiar de Sergipe também interessado nessa discussão de raças nativas e o ano passado nós fomos procurados pelo secretário de agricultura familiar da Bahia então a gente espera que essas esses interesses né se repetirem em projetos e programas concretos e que chegam as famílias agricultoras né e enquanto isso a gente se colocou tanto para o secretário da agricultura da Bahia quanto de Sergipe também aqui da Paraíba dispostos a colaborar para que possa avançar é isso que a gente sabe e também a gente sabe mas aí eu já quando eu estiver falando aqui a minha parte aqui eu já posso também dar também uma outra experiência que eu acho que também é inspirador e é referência também gente eu e o Guilherme nós tínhamos programado para dar a sequência e a gente ia fazer um intervalo de cinco minutos agora eu estou preocupada porque somos onze algumas pessoas estão interagindo outras não eu acho que a gente segue né Guilherme o que tu acha ou a gente dá três minutos dois minutos ou segue a professora Patrícia aí a professora Patrícia o que é que nos orienta a gente segue a gente dá dois minutos de intervalo professora Leonardo sim Leonardo está aqui o Guilherme pode seguir certo as outras pessoas nós estamos em onze né onze tirando nós quatro fica sete mas vamos seguindo vamos lá vamos seguindo é assim vamos ver foi ou não gente Marlene foi foi Marlene só para te botar no modelo apresentação espera aí espera aí vamos aqui está eu acho que eu vou tirar e vou botar de novo porque ele está está aparecendo aqui uma uma mensagem vou parar a apresentação vou colocar de novo desculpem desculpem só um minutinho tá vamos ver e agora foi Marlene estão me escutando certo aqui arregou e está me escutando né sim beleza então pessoal arregando a sequência aqui então vamos falar da raça nativa de aves é importante é importante a gente informar né eu acho eu imagino que alguns de vocês já sabem mas é importante a gente informar o seguinte na realidade né pegando um pouco até a trajetória que o Guilherme nos trouxe essas esses animais essas espécies né chegaram no Brasil com os colonizadores e no processo de seleção natural mas também é uma seleção conclusiva pelas mulheres as invasoras acho que alguém tá com o som ligado ah melhorou é esses animais foram sendo selecionados se adaptando etc né então a gente tem uma trajetória já grande nesse sentido né por outro lado do ponto de vista da pesquisa da pesquisa acadêmica né feita nos estudos de pesquisa como isso ou então nas universidades é uma é relativamente recente e e é recente e algumas delas dessas pesquisas ficam né dentro da própria universidade no máximo em alguns artigos que nem sempre as famílias agricultoras né a grande maioria das famílias agricultoras não tem acesso então é por outro lado também acho que é importante a gente colocar que é para a gente buscar dados oficiais em relação a essas raças é uma dificuldade muito grande um exemplo né se você pega o censo agropecuário que é feito no Brasil esse censo agropecuário ele não especifica né e um exemplo gritante em relação às as aves em especial a galinhas e perus né nem fala ele desaparece essas essas raças desaparecem no meio das granjas avícolas industriais né então é isso é importante a gente colocar por outro lado se você inclusive é importante dizer também que a gente já teve vários depoimentos das famílias agricultoras que quando a pessoa que está fazendo o censo chega na propriedade pergunta por exemplo no caso das galinhas ah você tem galinha tem quantas eu tenho 30 eu tenho aí isso nem contabiliza ele só contabiliza a partir de obviamente depende se um pesquisador do censo ou pesquisadora mais sensível contabiliza mas o depoimento das agricultoras que a maioria não contabiliza né como se não existisse então fica fica invisível né essa realidade então isso tanto se dá em relação às aves e quanto também em relação aos suínos aos porcos né então a gente traz aqui né de novo essa marca uma marca construída com as organizações e a gente coloca aí a diversidade né então considerando a relacionativa das aves a gente tem essas informações que foram compartilhadas conosco por alguns pesquisadores né de algumas instituições e universidades né vamos dar alguns exemplos né tem a raça peloco que a origem da Bahia a distribuição geográfica né pega a região sul e sul do oeste da Bahia que é tem esse nome peloco né aí inclusive por uma das características né dessa raça sobretudo no período inicial né aí os pitinhos ficam completamente despenados né e vai progressivamente pegando pena mas fica com essa característica aí tem outros nomes né se você for em cada região vai assumindo outros nomes então a característica principal dessas raças seria exatamente a ausência de pena na sua fase de crescimento que eu já falei a filmagem frisada e também bem colorida o tipo de crista é serra é interessante isso né se você for partir para fazer uma característica finotípica das galinhas você vai ver que há uma variação do tipo de crista os pés em negros amarelos ou seja há também uma variação e do ponto de vista de algumas outras informações né os machos o peso fica entre 3 a 4 quilos as fêmeas entre 2 mil a 3 quilos a cor dos ovos há também uma variação de creme mas também tem tons avermelhados azuis e esverdeados e também como o próprio Guilherme tinha dito anteriormente esses animais nativos na sua esses animais não essas raças na sua maioria tem alta resistência a temperaturas elevadas é o caso dessa raça o sistema de criação que a gente que é encontrado é o que normalmente as famílias fazem as mulheres fazem extensiva semi-extensiva e no máximo mas aí é muito mais localizado galpão com piso estima sem ter 5 mil aves e do ponto de vista de indicadores reprodutivos 180 a 200 ovos por ano e produtivos é um abate aos 100 dias com 2,2 quilos aqui eu vou falar já de uma outra raça que é a caneludo do catolé também origem na Bahia é distribuição geográfica pega o sudoeste da Bahia também mas pega a chapada diamantina da Bahia também é interessante que a gente diga também que se você for em outras regiões também pode ter um outro nome a característica é uma plumagem lisa de coração negra mas apresenta variação então a principal cor da plumagem é negra 80% mas pode ter uma variação de cinza vermelha é uma galinha pesada quando adulta né e os machos chegando a 90 centímetros e as galinhas até 85 o tipo de cristo também é serra a predominância do tipo de cristo é serra né a gente percebe que é uma além de ser pesada é alta eu tenho pernas altas e musculosas com os pés negros mas pode aparecer a plumagem de negra cinza e também amarela né os pés a pele amarela mas com a plumagem vermelha os é os machos entre 3 e meio 5 quilos e as fêmeas entre 2,5 a 3,3 a gente percebe como é pesada né a cor dos ovos é a coloração avermelhada e uniforme só corrigindo aqui pra ficar mais esclarecido as aquelas galinhas que tem a plumagem negra e cinza apresentam os pés negros e aquelas que a plumagem vermelha apresenta as pernas amarelas pra ficar melhor a criação também né você encontra normalmente extensiva a semi-extensiva em galpão e piso são poucos casos né ou seja a predominância é extensiva semi-extensiva e aí é um um elemento interessante a gente colocar porque se você volta um pouco no tempo né então eram criadas extensivas o fato de passar a ser extensiva é muito em função da 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 diminuição das propriedades ou por fragmentação por herança né ou por em situações de novos cultivos intensivos ou que entram em conflito com a criação das galinhas por exemplo aqui aqui na Paraíba em Lagoa Seca né na área mesmo de Brejo os roçados né são áreas pequenas e os roçados se aproximam do do arredol de casa né e alguns casos alguns cultivos como a hortaliças beira a casa então isso vai dificultando o tipo de criação e forçando a ser semi extensivo né os indicadores né no caso específico voltando a canela do Catolé então diferente da Pelopo né a gente percebe que tem um pouco mais entre 10 mil a estimativa né entre 10 mil a 12 mil aves é o indicador reprodutivo né 160 180 ovos por ano e produtivo abate aos 80 dias entre 2 e 400 gramas a 2 e 600 gramas é uma galinha né que é bem é interessante ela né engraçada até eu acho é chamada meia perna também da Bahia então tá lá na Bahia também na região do sudoeste pega o sul da Bahia chapada diamantina olha o aspecto dela né é plumagem lisa e de coloração diversa então você viu aqui ó tem essa plumagem aqui desse galo e já da galinha aqui claro então é bem diversa pés muito curtos acho que a principal característica daí o nome né é uma ave leve quando adulta também a predominação da crista tipo serra os machos 2,5 a 2,7 e a fêmeas 1,85 a 2,2 quilos a cor dos ovos grandes de coloração creme brancos ou vermelhos também é a mesma situação né criada extensiva ou semi-extensiva e muito raramente em galpão em piso eu acho que deve ser muito pouco indicadores populacionais estimado em 2 mil a 4 mil então a gente percebe que também são poucas aves né reprodutivos de 200 a 215 ovos por ano então a produção já é bem razoável né e indicadores produtivos abatam 100 dias pesando 1,6 né daí que uma das características é ser uma galinha leve é só importante dizer que essas informações relativas a essas galinhas que tem a origem na Bahia foram disponibilizadas pelo professor Ronaldo né da universidade lá da Bahia que inclusive participou com a gente e também a gente vai ver que tem algumas informações sobre perus também são de pesquisas feitas lá por professor Ronaldo e a equipe né não é só uma pessoa né o Ronaldo talvez seja a pessoa que coordena na pesquisa aqui é a raça de canela preta mas também conhecida por Jacu em algumas regiões ou perroxo né essa é importante também que a gente diga que essas informações foram compartilhadas conosco pelo professor pelo pesquisador Marco Jacobi da Embrata Piauí que também faz um trabalho também em equipe com a participação também do pessoal da Universidade Federal do Piauí e também foi compartilhada pela pesquisadora Débora Carvalho então pela própria foto a gente vai vendo a principal característica dela a origem seria o sertão né nordestino principalmente o estado do Piauí né mas não significa restrito a lá distribuição todo o nordeste norte de Minas na realidade então pega o semiárido né característica fenotípica a plumagem é predominante preta mas tem variações de cores sobretudo na região do pescoço vai do branco preto dourado ou vermelho e a cor do doce é preta tem uma crista rudimentar serro-nóis e suas variações ou seja diferente da peloco é caneluda ou não tem a predominância da crista-serra né então pode ser rudimentar serro-nóis e também a coloração da crista pode ser vermelha ou escura os olhos vermelho alaranjado amarelo pardo marrom bico amarelo escuro barbelo vermelho escuro canela predominantemente preta então isso aí acaba sendo um marcador fenotípico e tem a ausência de topete né o tipo de penas lisas e ausência das patas plumadas então a gente vê aqui inclusive essa predominância das canelas predominantes pretas ainda é um ave tipo médio quando adulta a carne vai de coloração escura então é também uma característica forte dessa raça de sabor mais acentuável muito apreciado pela população local então aqui você tem né há uma predominância no Piauí pegando um pouco do Maranhão e lá há toda uma uma paixão por essa raça aqui na Parabénia a gente já percebe que nem todas as criadoras tem né inclusive que também existe um certo preconceito associado a alguns rituais né de algumas religiões africana então isso vai criando há um preconceito contra as religiões há um preconceito contra a galinha né mas por outro lado tem um sabor acentuado e muito apreciado né na culinária é do Piauí Maranhão né então a cor dos ovos de coloração marrom vermelho azul e verde em suas várias tonalidades então aqui a gente percebe né que não se entra entre marrom e vermelho tem também azul e vermelho e é apresenta um de morfino sexual a gente percebe aqui pelas próprias fotografias anteriores aqui que eu mostrei né os machos e que assim nos dá uma variação é as características comportadas Marilene por não é Robson é é essa essa galinha não sei mas por exemplo alguma tem uma empresa que ela é especializada em produção de pintinhos de um dia com que já são digamos assim híbridos né existe uma linhagem lá que é a galinha de ovo azul e ela tem uma característica dessa galinha aí que é essa 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 coloração nas pernas essa essa raça aí com certeza deve ter tido uma contribuição genética para chegar no cruzamento desse híbrido né dessa galinha do ovo azul porque por exemplo ela esse híbrido além de ter o ovo azul tem as pernas pretas então deve ter alguma ligação genética aí isso mostra a importância das raças nativas né exatamente exatamente essas marcas comerciais né que foram sendo desenvolvidas a maioria delas quer dizer tem algumas que parte da do do tronco né das galinhas que inclusive vieram do da da região de da Espanha da região também de Portugal mas também da região também da África né lembra que nós tivemos tivemos a infelicidade né de ter africanas e africanos sendo trazidos forçosamente para se tornar escrava aqui né então tem essa situação também de ter né trazido e nos beneficiado com algumas raças e e também a galinha dos olhos dos ovos azuis tem também uma influência também da aura africária né então mas eu eu queria só reafirmar essa última frase sua né da importância das nossas raízes como como tronco né que permite o desenvolvimento inclusive de algumas marcas comerciais né mas também as marcas comerciais também tem alguma influência também de origem também americana né americana não dos Estados Unidos né do norte das Américas mas é isso acho que a gente a importância é fundamental da gente resgatar multiplicar e valorizar e conservar essas raças nossas aqui então eu tava ainda falando da galinha canela preta né ela tem um caráter comportamental fundamental que são boas mães são mansas de fácil manejo e são bem adaptados ao clima resistentes a parasitas e doenças e detentores de alta variabilidade genética né é interessante a gente dizer inclusive eu ia até colocar uma referência biográfica mas a gente a gente tem aqui disponível é que os estudos dessa raça foram avançando até características genotípicas né e tem informações bem interessantes aí associadas a isso na última live que nós fizemos do ciclo de árvores dentro do primeiro ciclo né que de debates virtuais tem a apresentação de de Débora Carvalho que é inclusive uma pesquisadora que fez inclusive um doutorado na relação a caracterização genotípica então quem tiver mais curiosidade pode voltar lá no canal do YouTube do INSA e dar uma olhada na apresentação da Débora e são boas forrageadoras ou seja elas aproveitam bem as plantas que estão disponíveis né considerando que as galinhas tem o hábito né de procurar o alimento procurar não só insetos né mas também de se alimentar das forragens disponíveis elas também são eficientes na recuperação natural e apresentam baixas exigências do ponto de vista do manejo e controle sanitário o sistema de criação né tradicionalmente são criadas a campo suplementadas apenas com milho que a maioria das famílias agricultoras fazem e tanto famílias agricultoras da cultura familiar tradicional mas também por famílias comunidades quilombola indígena inclusive o processo de resgate inclusive de localização dessas raças de canela preta foi sobretudo nessas comunidades quilombolas que são normalmente comunidades que estão um pouco mais isoladas né os quilombos por si só a principal característica é um pouco mais o isolamento exatamente por ser uma forma de proteção e exatamente esse fato de ser mais difícil o acesso é que fez com que essas raças se preservassem mais se conservassem mais então graças a essas famílias quilombolas né que conseguiu esse processo de resgate e permitiu né a empresa a Embrapa como instituição de pesquisa e a universidade começar todo esse trabalho e elas começam a ser criadas em sistemas semi-intensivos né inclusive é interessante dizer né que esse trabalho feito lá pela Embrapa lá do Piauí Embrapa meu norte né chama assim lá no Piauí e também a Universidade Federal do Piauí começou a fazer um trabalho junto às famílias agricultoras diretamente mas também através das das escolas família agrícola é que teve um papel muito importante nesse processo né de sensibilização e de formação e também de começar a ter núcleos núcleos nas próprias comunidades né então aí é uma coisa bem interessante eu acho que é uma referência porque uma coisa é ter uma instituição feito íntima de ter um núcleo de conservação né que aí mantém toda a sua estrutura etc e a partir daí começar a fazer esse trabalho de repasse no caso do pessoal lá com a canela preta já está uma outra etapa ou seja tem um núcleo de conservação na Embrapa mas eu até falei com o Marcos recentemente que ele disse que esse núcleo está sendo reduzido por pelo problema da diminuição das vergas para pesquisa nesses últimos anos e aí aí como ele já tinha iniciado o trabalho de nucleação junto às comunidades né a partir da escola família agrícola de algumas associações de atitudes familiares então hoje em dia tem um processo de democratização dos núcleos né de conservação isso é bem interessante porque inclusive aproxima das famílias né e há também lá um trabalho de um repasse de um kit de um núcleo de um kit de animais e em alguns casos consegue algum apoio para a infraestrutura outros casos não mas essas próprias famílias inspirado né nessa coisa da solidariedade né dos rodativos solidários repassam para novas famílias então com isso vai se propagando eu acho uma experiência interessante há segundo o pesquisador Marcos Jacob há uma em alguns casos algumas prefeituras municipais estão apoiando esse trabalho então isso é interessante viu Juliane então já mostra aponta uma luzinha né no fim do túnel da possibilidade de uma ação local além das organizações da agricultura familiar você tem o apoio da escola família agrícola algumas escolas técnicas e tem o apoio de algumas prefeituras e continua tendo o apoio da Embrapa nesse processo de formação inclusive eles têm feito mesmo durante esse período de pandemia de quarentena eles têm feito várias lives se não me engano todas as segundas-feiras de sete horas da noite eles fazem umas lives um processo de formação junto a essas famílias agricultoras então um trabalho bem 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 interessante finalizando aqui né porque o tempo já estou vendo que está curto os indicadores populacionais é um efetivo atual em torno de 20 mil aves e então significa que se estava no estágio de risco né hoje em dia com todo esse trabalho já amplia né então um trabalho significativo está avançando Piauí, Maranhão, Pernambuco e acho que começa também a gente sabe que aqui na Paraíba tem né algumas famílias agricultoras tem e a reprodução idade reprodutiva inicia os cinco meses e começa a reduzir aos 18 meses em termos de informação de indicadores produtivos a postura a taxa vai entre 60 e 70% põe cerca de 15 ovos a cada 20 dias entrando em choco e caso não seja colocado em mim eu boto a postura 15 dias depois então a gente percebe que é bem interessante a boa taxa de eclosão dos ovos é um peso médio né então aqui a cena chega a 1.890 quilos 1 quilo 890 gramas e o macho 2 quilos 200 gramas eu já vou passar aqui bom aí tem outras eu coloquei essas raças que são as que a gente tem informações detalhadas né mas aí tem outras tantas raças tem a tem a gogó de sola né com variações tem a pedreis também com variações tem é a a galinha cinza que na realidade a cinza já é uma variação de alguma dessas raças então tem várias outras raças que a gente inclusive a gente espera né que a gente junto com essas organizações possa ser avançado do ponto de vista das informações em relação a isso é a patos né a gente tem também informações também compartilhadas gentilmente pelo professor Ronaldo tem um pato catolé também informações a partir né a origem da Bahia e com a distribuição pelo sudóteo da Bahia características principais plumagem de coloração negra bastante uniforme então vocês veem esses aí a cabeça proeminente com óculos avermelhados e tons de azuis no macho peito muito largo com grande distribuição muscular os machos entre 6 a 9 quilos e fêmeas entre 3 a 5 quilos ovos cor creme e cauda negra podendo apresentar uma borda de cor mais clara é interessante que as famílias agricultoras aquelas poucas que tem que são poucas que tem pelo menos aqui na Paraíba que eu conheço elas associam os ovos de pato muito bom para para o cansaço mental né há várias indicações nesse sentido é uma criação extensiva semi-extensiva é muito mais isso né quem cria clima é muito mais extensivo a população olha só o risco né entre 400 e 500 azuis é muito baixo indicadores reprodutivos de 180 ovos por ano e abates no máximo de 90 dias pesando 4 quilos o professor Ronaldo está fazendo alguns experimentos assim no sentido de fazer cortes de carnes né assim nessa perspectiva de conseguir acessar mais ao mercado é perus eu trouxe também informações trazidas pelo professor Ronaldo tem um peru preto caipira é assim que chamam lá né na Bahia é também região sudoeste em Chapada de Amatina na Bahia é a gente encontra né esses perus pretos aqui também conta também de outras outras variações de outras raças é mas a gente não tem informações detalhadas como a gente tem aqui desse peru preto é é a gente vê né quem lembra visualmente é uma colação negra bastante uniforme a cabeça bem proeminente com novos avermelhados com os eazuns nos machos peito muito largo com grande expulsão muscular macho entre 6 a 9 quilos queimas entre 13,45 a cor dos ovos creme calda negra podendo apresentar uma borda de cor mais clara também criado extensivo e semi-extensivo é também ó você vê também que é uma raça que tem poucas atos pelo menos por lá né a partir da pesquisa estabelecida ele por lá aí eu queria só fazer aqui voltar aqui em relação ao peru é que a gente sabe né e quem quem viveu no campo ou vive no campo ou trabalha no campo sabe que as agricultoras elas tem o peru faz parte da estratégia de gerar uma rinda esta sobretudo no final do ano né então algumas mulheres que já fazem o seu criatório com essa finalidade né de agora nesse período agora no final do ano onde há uma tradição né de comer o peru no Natal né então algumas mulheres já se organizam pra fazer isso só que qual o detalhe né infelizmente se você vai no campo são poucas as mulheres que continuam criando perus né então acho que a gente tem um trabalho de identificar as guardiãs né dos perus há sempre também um indicativo né no período inicial da criação são aves mais delicadas e precisa de ter mais cuidado né então é e aí a gente é interessante a gente dizer quando perdem a gente não perde só o patrimônio genético a gente não perde só os animais né vai perdendo o conhecimento associado ou seja quais são as práticas de manejo dos pintinhos né que garantam com que esses animais se desenvolvam né não morram nessa fase inicial né então acho que interessante a gente a gente a gente a gente identificando a gente fez uma live também sobre os perus e papos né o professor Ronaldo participou e participou também uma guardiã a dona Maria lá do município de Boqueirão é inclusive a dona Maria tem ela ela tem mais outras raças do que essa do preto né então aqui em relação a a porcos né a porcos a gente a gente tem também poucas pesquisas em relação a porcos a gente essa imagem foi cedida pelo professor Marco Jacobi é a raça baé né é e a gente teve uma é um um porco que é uma das raças mais antigas no Brasil né ela já teve presente no nordeste norte minas ou seja na região semiágua né então aí já demonstra a capacidade de rusticidade dela mas também em Goiás é pode até atingir 50 quilos né e a gente percebe né pela própria foto que são é produzem né são boas grandes produtoras de gordura é e é assim um pouco volumoso em meu rolo isso né a pelagem cor preta e aí no processo da adaptação quase que não tem pelos né os pelos muito curtos quase ausentes então foi importante aí ao Guilherme fazer essa apresentação das características para a gente compreender né como um processo adaptativo vai permitindo é a cabeça larga testa meio achatada é papada é e ela essa raça no passado era não não só fonte de carne mas fonte mesmo de óleo e as mulheres utilizavam né na cozinha é para com pontos gordura mesmo é outra informação que a gente tem dada pela pela é é que na realidade o professor Marcos também repassou essa informação de que tem alguns fatores né que a gente vai ver em relação aos portos eu vou passar algumas fotos mais ó já no ambiente né aqui aqui já numa baia né e a gente vê que no caso tiveram alguns fatores que fizeram com que você já não encontrasse tão presente nas propriedades das famílias agricultoras ou esse ou baé ou outras outras raças é que a gente que a gente encontrava né foram alguns fatores que é eu me lembro que acho que há uns dez anos ou mais é a professora olímpia que é do instituto federal lá na Bahia ela fez o doutorado ela fez doutorado aqui em areia e ela trabalhou exatamente com as raças de porcos e ela ela procurou na época trabalhar na SPTA querendo querendo né fazer um trabalho junto às comunidades e aí na época acho que eram doze municípios que a SPTA trabalha e dos doze municípios a gente só encontrou uma presença um pouco mais significativa é em Curimataú de Solânia é em Juazeirinho que na época vinculava ao polo da Barborema e em na região mais seca de Remijo e em aí um município que foi desdobrado de Remijo esqueci agora o nome os demais a gente já não encontrava nos sítios então a gente coloca o risco algodão de Andaira algodão de Andaira exatamente e lá também a gente aí a gente foi lá e nessa pesquisa a Olímpia a gente encontrou aquele casco aquele 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 aquela raça que chamam casco de burro casco de burro exatamente é tem uma família lá que é inclusive guardiã que ela apresentou a sua experiência no primeiro evento de raça nativa que a gente fez lá em Santa Fé apresentou a experiência dela então a gente vê eu tinha pedido informações assim para para a Olímpia mas eu acho que ela não não conseguiu me repassar então eu eu não tenho mais informações e fico aí devendo mais informações em relação a essa pesquisa que foi feita por por Olímpia e também a Olímpia ela coordenou um evento a semana passada ela fez parte da coordenação do evento da semana passada da professora Olímpia que é um evento ibero-americano de pesquisadores pesquisadores professores professores que trabalham com 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 porcos né é de raça nativa seria o ser dos crioulos né e eu só que eu não consegui acompanhar esse esse evento eu participei só apenas de uma palestra e a gente vê que também existe um livro inclusive e a a a professora Olímpia teve na organização de ser dos crioulos então existe informações pouquíssimas no Brasil mas existem e que eu não incremento não pude trazer aqui e como eu também tive a intenção de trazer mas eu acabei o tempo não me permitiu até recebi informação em relação a Guiné Guiné Galena Angola é o capote né eu não consegui passar aqui para passar para vocês aqui eu só trouxe aqui mas aí é só para dar o norte para o próximo tema né eu antes de antes de passar para isso eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa sobre alguma das raças que conhecem que eu não falei veja em relação a galinhas perus Guiné ou mesmo pato ou porco se alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar para o próximo tema eu estou vendo que o tempo está curto são quase 11h30 tomou sua água e a rocha pronto então vamos lá gente a gente quando a gente apresenta a gente não vê nada só a tela aqui mas vamos lá aqui eu trouxe um painel foi produzido é uma facilitação gráfica né foi um cartaz produzido durante o evento de raças nativas que ocorreu o segundo evento de raças nativas o primeiro ocorreu como eu falei em 2015 lá em Santa Fé e o segundo ocorreu aqui no INSA ou em 2018 né e houve todo um debate o debate inicial inaugural sobre raça nativa mudança climática e convenção semiárida né então aqui aqui a gente já traz alguns elementos né que é já introduz o tema de é as ameaças e riscos né de uma certa forma a gente já vem dizendo eu vou tentar ser breve porque a gente precisa chegar até Guilherme por potencialidades vou falar super rapidamente é a gente teve todo um processo né onde é houve um processo de de chamada modernização da agricultura né que se deu se deu do final dos anos 60 para o início dos anos 70 esse processo foi um processo em que é foi decorrente existia um mote que era ah precisamos alimentar o mundo a população está crescendo e existe pouca produção de alimentos na realidade isso foi uma falácia né foi um fake news né porque na realidade a comum continua constatando inclusive no último documento da FAO revela isso quem produz alimento que chega à mesa é a agricultura familiar em todo o mundo né então o na realidade o agronegócio produz para gerar comodities para gerar lucro né mas não necessariamente gera alimento e aí com isso era importante a importância do ponto de vista da modernização a importância de animais de alta produtividade porque o importante é produzir alta produtividade e a gente sabe do ponto de vista genético quando você seleciona aqueles genes para ter alta produtividade você vai eliminando genes que garantam a capacidade de adaptação a alguns genes que é é é garante a capacidade não a adaptação ao clima mas também ao potencial de melhor aproveitamento da vegetação nativa em relação a capacidade maior ou menor de resistência então vai reduzindo isso né e aí para que essas raças que a gente disse as raças que vieram para cá as raças exóticas que já foram ditas algumas delas aqui elas produzirem e alcançar essa alta produtividade elas dependem de insumos de ração de como elas tem uma baixa imunidade normalmente tem maior suscetibilidade da doença e portanto depende de vacinações de outras de outras medicações para poder dar essa alta produtividade né e para isso é para para o que é que aconteceu houve todo todo um processo de preconceito e de depreciação dos saberes e conhecimentos das famílias agricultoras e das raças locais é tanto que esse nome ah é o gado peduro né o nome peduro ou sem raça definida é uma forma também preconceituosa embora peduro acaba sendo uma característica importante da raça né ou seja você você valorizou de um outra perspectiva então aqui nos coloca isso né essa imposição de que o o semeado é o que é uma situação de de seca eterna de de coitadinhos de pessoas que não tem conhecimento de de a gente tem que combater a seca então todo esse processo né e aqui nesse nessa nessa nesse painel traz isso e por outro lado o que vale são a raça de alta produção alta produtividade etc esse painel revela isso aí né eu não sei se e vou aqui bem rapidamente peraí uau e aqui só são dois dois slides viu e o Guilherme só são dois slides aí pra você saber que vai ser vou tentar ser rápida aqui então pegando esse tema aqui ameaças riscos causas e consequências que aí não vai dar para abordar tudo o que eu queria então teve isso essa questão da modernização né e aí é monocultivos alta produção alta produtividade tudo moderno mas só que gera dependência de semente de agrotóxico de tudo a mesma coisa em relação aos animais né então vamos trazer as raças de alta produtividade né mas por outro lado são são dependentes de ração de um sistema de confinamento etc e a mesma coisa em relação às galinhas né e aí o Robson já adiantou a ele então inclusive o seguinte com a chegada dessas raças o que ocorreu e o que não ocorreu infelizmente é que precisa os produtores eliminar as galinhas de capoeira porque são as galinhas de capoeira que estão fazendo doença para as de grande ao contrário né na realidade se a gente volta do ponto de vista da anteriormente não tinha a maioria dessas doenças que foram trazidas exatamente pela agricultura industrial né e aí criaram essas marcas comerciais inclusive né com uma capacidade de inclusive pastar só que também acaba sendo uma são são linhagens que não tem a capacidade adaptativa e a capacidade de adaptação ao ambiente e também a capacidade de aproveitamento das plantas como as as galinhas nossas locais né as nativas tem então e pior que está começando chegou né chegou infelizmente nos sítios e acaba provocando uma série de problemas porque você acaba misturando e perdendo aquelas raças locais então isso ocorreu e também com relação aos perus em relação aos porcos né que inclusive algumas doenças chegaram e chegaram com os porcos landratas nas guais e todos aqueles porcos brancos que chegaram nos sítios e hoje em dia você raramente encontra algum animal local isso coloca uma situação complicada porque a gente tem segundo a FAO né a gente tem 7.745 raças e essas raças a maioria delas a gente não tem informação sobre elas né e tem umas que estão desaparecendo e a gente nem tem informação sobre elas e dessas 7.026 já está em processo de extinção né e a gente vê o quanto o quanto a gente perde informação né infelizmente e aí a gente vê inclusive algumas pessoas que trabalham com com agroecologia né que se encanta com essas essas galinhas caipirão né só que na realidade ao trazer por si que você você vai de alguma forma contribuir para desaparecer as raças das galinhas locais as galinhas nativas né e aí acho que a FAO inclusive nos últimos documentos que coloca faz a relação entre essas raças nativas e os alimentos e coloca a importância essa necessidade de fazer o trabalho junto às famílias agricultoras as famílias guardiãs bom eu vou parar porque senão não vai dar para o Guilherme Guilherme temos meia hora não Marlene eu acho que você já encerrou mas você pode encerrar tranquilamente Marlene o fone o áudio na verdade então mas o que o que eu estaria querendo colocar é essas informações aí de que é o a principal indicação se você pega os documentos que foram elaborados pela pela FAO com as recomendações é isso né que muitas raças estão desaparecendo e eu queria enfatizar a maioria dessas raças estão desaparecendo o material genético ou seja os animais em si as raças em si mas também o conhecimento e os saberes associados isso significa que os conhecimentos que foram desenvolvidos pelas mulheres e homens ao longo de várias gerações né eles foram estão se perdendo então quando quando o INSA coloca a opção de fazer pesquisa participativa onde dialoga com as organizações né no sentido de de identificar junto com as organizações quais são as famílias guardiãs é é e esse processo é super importante não só por exemplo que a gente faça toda a caracterização fenotípica fazendo as medições etc né fotografando mas também que a gente contribua com as organizações no sentido de de sistematizar esse conhecimento e saberes das famílias agricultoras que são super importantes são indicativos de qual o caminho a seguir para frente né como a gente faz esse trabalho junto com as organizações então cabe as organizações né definir e o INSA está nesse sentido de quais seriam as estratégias de multiplicação e conservação nessa safra porque eu acho que é do ponto de vista da estratégia é importante ter núcleos de conservação como por exemplo o do INSA mas também é importante ter núcleos de conservação nas comunidades né seja por famílias guardiãs ou seja por processos mais organizativos como é o que está acontecendo lá no Piauí então desse modo é que a gente pode avançar mais na pesquisa inclusive as perguntas de pesquisas essas perguntas podem ser colocadas pelas famílias agricultoras porque como o pessoal soube são elas que sabem onde aperta onde tem os casos os desafios ou podem ser construídas coletivamente ou seja na interação dessas famílias da liderança das organizações e do de pesquisa como isso eu acho que é um caminho né e a FAU vem acompanhando e vem estimulando que cada país faça o seu plano nacional de conservação das raças nativas eu acho que a gente como a Juliana falou a gente tem que cutucar nos municípios tem que cutucar nos estados e também o próprio país né e a gente espera que tenha novos estudantes profissionais pesquisadores pesquisadoras que né se dediquem a a eu já dou uma bola aí pra você bora lá né então alguém alguém quer comentar mais algo sobre a fala de Marilene então se não a gente a gente dá continuidade então a Marilene ela ela trouxe essa abordagem de das aves nas aves nativas os suínos infelizmente infelizmente o que nós temos de informação sobre os sobre os suínos ainda é pouco conhecido né então então a gente acaba meio como a Marilene falou ficando um pouco limitado na na parte então isso é uma mas o fato justamente de não ter conhecimento é é algo pra nos motivar e nos impulsionar a a saber mais a a sugerir pesquisas a estar junto com os agricultores que criam esses esses porcos então então eu acredito que o fato de de não ter né muitas informações sobre é é causa de motivação e empenho pra gente tá buscando esses conhecimentos e esse e esse e as e as os principais fatores né que estão contribuindo pra pra os fatores de risco aí dos das nossas raças como a Marlene bem falou tá aparecendo Marlene tá só que você precisa fazer a mesma coisa ir lá no visualizar colocar no certo relaxer e depois mas tá aparecendo sim então vamos lá então estamos nos encaminhando pra o final do do nosso minicurso né e a gente viu é desde a parte de de como agricultores animais elas se complementam conceitos vimos as principais raças nativas né ou as características desses animais a situação atuada de ameaça e risco e agora a gente vai trazer um pouco tá passando tá falhando Guilherme vamos lá ele tava melhorou melhorou e tá pronto agora voltou pra primeira parte que tava na última parte pronto agora todo mundo desliga o áudio né fica melhor pra ele a opção tá com áudio ligado então vou continuar deu pra entender o início né então a gente a gente vai trazer um pouco sobre essa questão das potencialidades das raças nativas mas a gente já já de mão lança já de antemão lança um questionamento quais seriam esses atributos dos animais e dos seus produtos que conferem essas potencialidades alguém poderia poderia mencionar algum atributo que de um produto alguma característica dos produtos do próprio animal não a gente vai vai ver algumas características acho que a adaptabilidade né seria a mais importante isso adaptabilidade é uma das características né do animal pensando no animal e dos produtos algum atributo do produto desses animais isso aí carne de leite acho que essa questão você fala de produto é uma questão bem mais cultural né questão da da agregação do valor de produtos da confecção de produtos artesanais e tal tem tem a questão cultural sim realmente mas tem a característica do 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 alimento né da carne às vezes a carne tem a questão de em função da alimentação tem o teor de óleos né essenciais de é maior tem a questão do do marmoreio né da carne por exemplo que nós vamos ver do curraleiro então o o sabor do leite né da o teor de gordura é maior né da raça da curraleira por exemplo então tem algumas características que vão além do cultural é característica do produto do animal nativo em si então lógico que a a questão cultural ela é bem evidente mas a né a gente coloca esse questionamento já pra pensar mais adiante mas uma coisa é importante na na em relação aos animais não só para os nativos então a gente geralmente é cria esses animais às vezes pensando além do do que Marilene falou lá no início da questão afetiva que é muito importante a gente às vezes quando lembra quando quando vai lá no sítio e alguém chama uma vaca por exemplo por nome a gente nos já é levado na memória para nossas avós que chegavam lá no sítio e aquela vaca era chamada lá de lavandeira mimosa jureminha boneca eu ainda lembro desses nomes porque eram os nomes da zoaca lá de vovó então tem a questão afetiva mas também tem a questão rentável então são os dois além de outros lá que estão interligados que Marilene falou mas são bem próximos essas questões afetivas a questão cultural econômica e social então é desafiador identificar as razões para o processo de conservação desses recursos então como Marilene falou ainda há pouco é montar estratégias pensar em estratégias em conjunto em parceria para minimizar isso e de uma melhor forma possível dar uso de forma sustentável a esses animais que muitos dos criadores já fazem no entanto é sempre louvável e aceitável acredito eu de parcerias seja com instituições como INSA universidades organizações sociais então o que cabe o que cabe o que vale essa parceria essa integração entre os criadores e as organizações e as instituições para pensar num bem maior que é a conservação e a utilização de forma sustentável dessas raças então tem uma corrente de estudiosos até de criadores que a conservação acredita-se que a conservação ela vai muito em função da valorização econômica então aquele criador ele é motivado a manter a conservar uma determinada raça em função da do retorno econômico dessa valorização econômica que é dada aos animais então manter um animal só por manter porque o animal é bonito então tem uma corrente que acredita que a conservação não vai muito longe se for nesse sentido então aquela determinada raça ou espécie ela tem que estar relacionada a um retorno a uma valorização econômica para que seja essencialmente conservada sobretudo essas raças ameaçadas e isso é um ponto que a gente tem que colocar e refletir se realmente esse é um esse é um dos caminhos pensar na valorização do retorno econômico e como Robson falou que vai além da questão adaptativa então os animais tem que ser pensado nessa temática na questão nos produtos nessa valorização dos produtos do leite da carne da pele do esterco no caso de galinhas de carne de ovos até de plumagem porco de carne da banha então são vários produtos aí que que caracterizam essa potencialidade desses animais além da questão genética do patrimônio genético isso aí é já a gente já sabe mas a questão dos produtos da segurança alimentar que vem com isso então a valorização das raças ameaçadas é é está relacionada para a promoção dos produtos então devido às características de adaptação desses animais o custo para produzi-los é menor em comparação às raças especializadas como a gente já até mencionou anteriormente e esses produtos esses atributos são únicos né então se as raças nativas são únicas os seus produtos também é é tem essa carregam essa bagagem esse valor e esse produto ele é é pago ele é a preço é compatível então e tem um vamos dizer até nicho de mercado eu sei que o Marilene não gosta muito desse desse termo mas tem nicho de mercado mas também tem a comercialização a comercialização desses produtos em feiras né como a gente vai ver adiante tem as entregas você pode encomendar produtos e o o produtor vai entregar então tem várias maneiras que acabam potencializando desse comércio desses animais e dos produtos então além dos produtos como eu já falei a importância cultural e histórica é a característica mais significativa das raças nativas então você não compra apenas um produto você não compra apenas um animal você carrega nele é um peso cultural histórico muito grande como o Marilene falou né os conhecimentos associados que estão embutidos aí né no animal e nos seus produtos então é uma coisa que vai muito além de um simples produto de uma simples carne de um simples simples quando eu digo pessoal porque aparentemente pode ser simples mas isso vai muito mais além quando a gente pensa né no que está por trás desses animais e dos seus produtos e além disso é o processo né de que determinados produtos são realizados carrega-se também um peso por isso então a produção de alimentos originados de raças nativas está intimamente ligado a uma origem as práticas tradicionais como a gente vem falando o que os tornam especiais e atrativos para o mercado então por isso que tem gente que só compra um determinado agricultor porque ele reconhece ele valoriza né os produtos a história desse desse produto a história desses agricultores e agricultoras que estão produzindo isso e como eu falei pode ser comercializado em feiras né o comércio local hoje existe até uma um movimento que né que está se espalhando é que compre né no mercado local no seu vizinho naquele pequeno mercadinho naquela feira agroecológica naquela feira orgânica naquela feira de uma associação dos agricultores do município do sindicato então esse movimento de valorizar o comércio pequeno local é muito importante quando a gente pensa nas raças nativas porque como a gente falou lá no início é justamente onde estão esses produtos é com esses 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 pequenos comércios vamos dizer assim então isso pode ser em feiras em quintandas em mini mercados ou entrega pessoalmente né tem os nichos de mercado então às vezes tem aquela feirinha lá que é que é um determinado é é nicho de mercado então só vende é produtos orgânicos tem até aquela relação orgânico e agroecológico né então tem uma uma discussão não de não de separação mas que que precisa ser ser é às vezes melhor discutido então orgânico nem sempre é é agroecológico né ou você pode ter uma uma monocultura e ela não ser ela não ser é ela pode ser aquela monocultura ela pode ser orgânica mas não é agroecológico se a gente pensa no conceito na na ideia do que é agroecologia que é essa diversidade né do 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 agroecossistema do agro né da agrobiodiversidade na verdade e tem os produtos registrados que pode ser uma maneira também de valorização desses produtos então ó a gente tem feirinhas aí mas a gente já falou o comércio o comércio local então temos as exposições que é uma maneira também de de conhecer de comercializar produtos e animais temos quando a gente pensa em aves tem hoje como a Marlene bem falou lá na no Piauí eu acho muito louvável aquilo que o pessoal né junto com é da organização da galinha da galinha canela preta está desenvolvendo então começou com a pesquisa na pesquisa de campo participativa e hoje o pessoal está desenvolvendo desse mercado aí da valorização desses animais comercialização está muito impulsionada então tem o comércio de aves vivas pintinhos matrizes reprodutores mas também hoje já existe o comércio de galinhas caipiras né ou galinhas de capoeira abatida então você encomenda a galinha inteira os cortes comerciais então é um potencial uma valorização desses produtos a questão de ovos coloridos então estava né se pensar bem está se acabando aqueles ovos ovos coloridos você pouco se se encontra é ou se observa as galinhas que colocam ovos azuis aqueles azuis turquesas que são bem escuros os vermelhos então existe essa diversidade de aves que se reflete na diversidade dos produtos e essa diversidade também é uma questão que salta os olhos então uma cesta dessa né você os seus olhos você fica visualmente mais atraído por uma cesta se fosse todo né os ovos todos iguais aí brancos ou vermelhos ou essa cesta mais diversificada em termos de cores então essa diversidade diversidade quando você chega numa feira né que apresenta uma cesta aí com esses ovos coloridos tenha certeza que o consumidor ele sentirá atraído então aí ele vai te perguntar e esses ovos você já conta a história desses ovos né dessas aves como você está mantendo essa semente então como a gente disse tem toda uma história por trás dessa cesta que é apresentada em uma feira né por exemplo uma feira né de bairro então isso é potencialidade dos produtos quando é outra outra maneira que a gente fala é a identificação geográfica então além da comercialização da comercialização de menor você pode identificar seu produto através de identificação geográfica como ocorre aqui com o cabrito do vale do são francisco isso é uma marca então é uma valorização do bioma catiga esse esse produto a indicação geográfica para o cabrito do vale do são francisco que está obtida será obtida por meio de um registro no instituto nacional de propriedade industrial então é simplesmente dizer que o animal é da região então tem algumas características sanitárias nutricionais sensoriais de uso de ambiente que caracterizam que esse produto é um cabrito do vale do do vale do são francisco então é uma marca registrada de identificação geográfica ou seja aqueles cabritos que você não está preocupado se é da raça mochotó canidé marota repartida não o que é que vale a identificação do produto daquela região é isso que você está vendendo um produto com essas características produzidas naquela região outro exemplo é o cabrito de Uauá Uauá é uma região da Bahia que também tem essa identificação geográfica a produção do cabrito que processa que se processa em bases agroecológicas criada em um sistema caracterizado pela pastagem na caatinga pela complementação alimentar nos períodos críticos o que já se faz que é o período seco então está preocupado se é da apenas cabrito da raça mochotó não porque entende-se que naquela região os animais tem características semelhantes então os animais são nativos produzidos em um sistema ou um modo de criação semelhante e isso é valorizado temos outros exemplos a gente parte para Minas Gerais temos os produtos da Serra da Canastra de queijo da Canastra de doce da Serra da Canastra a carne de porco na lata da Serra da Canastra que vem dentro da banha do porco isso é outra coisa que está se resgatando foi muito tempo achou que a banha do porco era um vilão mas hoje já existe estudos que apontam que não é totalmente verdade então se vem resgatando a utilização e a comercialização da carne de porco armazenada na banha então o que muitos dos mineiros até hoje fazem então doce de leite da Serra da Canastra então isso tudo é valorização por meio da identificação geográfica outro ponto é o registro desses desses produtos então a carne curraleiro pé duro por exemplo é registrada então vai com símbolo do gado com um pouco da história então você não compra apenas um corte de carne curraleiro você compra como a gente já falou você compra para você levar a história então vai uma pequena história desse gado da história de que esses animais vieram do processo de colonização de seleção natural e também conduzida pelos agricultores tradicionais então você valoriza esse produto a gente aqui embora o berço do curraleiro seja a região nordeste sobretudo Piauí essa guinada no produto sobretudo da carne está vindo por meio da região centro-oeste hoje se está colocando a carne o produto do curraleiro pé duro nos eventos gastronômicos e o pessoal que estuda isso que trabalha com isso está reconhecendo essa valorização essa qualidade desse produto que é a carne do curraleiro pé duro é uma carne macia marmorizada tem sabor e odor característico que diferenciam de outras e junto vem a parte como eu disse do conhecimento associado isso é isso é importante outro exemplo aqui próxima próxima gente tem a fazenda carnaúba na Itaperuá então aqui a gente traz até uma foto em homenagem ao doutor Manelito existe o dia dele geralmente é no meio do ano que é uma feira uma exposição e um momento de comercialização de raças nativas então além dos animais que são comercializados vivos tem a questão da comercialização dos produtos de leite dos queijos os queijos finos lógico em função da guinada dos prêmios que foi conquistado do investimento é um produto caro quando a gente pensa em acesso não é todo mundo que está disposto a pagar mas é uma forma de valorizar os produtos das raças nativas e não apenas das raças mas nesses queijos existe também a utilização de plantas aroeira o queijo condimentado com marmeleiro com maru então vejam a riqueza de produtos regionais que esse produto carrega além de produtos dos animais tem também a adição de produtos da da flora nativa da catia então essas foram algumas né alguns das maneiras de a gente estar potencializando e conhecer o que já se tem feito para aumentar essa essa notoriedade das raças dos produtos nativos é isso pessoal todos me ouvem sim eu gostaria de deixar aberto para dúvidas para questionamentos sobre sobre essa abordagem a Juliane está tem umas interações você consegue ler no chat deixa eu ver agora tem que dar um pesado saiu né saiu gente eu gostaria de solicitar vocês que não esqueçam de assinar a lista tá bom ok ok já assinei assinei agora a Juliane colocou assim eu sei que eu já assinei também a gente já passou o tempo a Juliane colocou assim muito bom um bom caso dessa comercialização é o Augusto lá no Cacerene que cria cabra de raça nativa e hoje comercializa o queijo leite e a carne isso aí ainda falou a carne de capim de Uauá Bahia é ótima inclusive tá vendo aí eu nunca provei mas eu já ouvi dizer que é verdade então lá na Bahia tem um assunto interessante de fundo de pasto né que é tá inclusive naquela facilitação gráfica ou seja os alimentos os animais comem a a a caatinga né o que a caatinga oferece Juliane colocou essencial essa valorização dos produtos feitos pelos agricultores e agricultores provavelmente valorização cultural e econômica para as famílias importante esse selo registrado dos produtos uma forma de marcar e valorizar uma região uma comunidade exatamente então existe muito né Marilene se a gente for buscar existem várias outras formas de estar se comercializando ferramentas né da agricultura solidária trocas então são várias maneiras não tem um a gente trouxe na verdade alguns exemplos de formas de comercialização e potencialização desses né desses animais seus produtos bom a gente depois a gente teve que acelerar né mas a gente espera que de alguma forma tenha atendido às expectativas né das pessoas que se inscreveram e participaram né é ainda está participando para efeito comercialização hoje em dia a criação de ovinhos tende a se ampliar para atender ao comércio local pois é acho que a gente sempre tem esse desafio né de como é que você ao mesmo tempo atende o comércio local mas não se perdendo somente no comércio local né esse é o desafio que se tem ainda já está agradecendo muito boas aprendizações obrigada bom então é isso obrigado as pessoas que quiserem se manifestar aí seria interessante para a gente ter minimamente o feedback né isso eu gostaria de em nome do simpa do simpósio internacional de agroecologia parabenizá-los pela execução do minicurso foi maravilhoso acho que muita informações em relação às raças nativas tanto caprino ovino suíno as aves em geral foram explanadas de uma maneira maravilhosa parabéns a Marlene parabéns ao Guilherme que nós tenhamos mais oportunidade em relação a esse tipo de encontro muito obrigada obrigada Ana Patrícia a gente agradece também ao Leonardo e a todas as pessoas que ficaram até essa hora e estão aqui muito obrigado mesmo e a gente estimula que as pessoas se ensinam nesse desafio de valorização das acessões nativas obrigada tchau pessoal até mais eu agradeço também eu ia pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto o que você ia achar Ida você ia falar alguma coisa Marlene sabe o que é que eu não me conformo que alguém roubou meus cimentos da paixão você lembra um livrinho que foi sim há muitos anos quando morei na Paraíba e me roubaram e até hoje eu não me conformo olha só olha só isso aqui é um crime pesado é um crime pesado nunca me esqueci foi uma experiência maravilhosa me fez na Paraíba um abraço Léo você consegue tirar uma foto da gente capturar a imagem eu não sei como é que faz aquela captura de imagem para aparecer todo mundo nem eu alguém sabe basta printar a imagem justamente é isso que eu vou fazer então vamos lá aí Léo manda e dá para o seu sua câmera abrir para mim está legal não eu não estou aparecendo não você está não está aparecendo me vendo aqui pela metade pela metade tá bom por geneira só pedi para perdem um pouquinho mais de tempo aí só para ver se prestou se deu certo tá tá bom você tira o chat se tiver o chat que amplia é só paciente de eu vou depois eu printei quem quiser me dá um e-mail para eu mandar ótimo que e-mail eu posso mandar esse chat você conseguiu mandar pelo show pronto já mandei meu mesmo viu Ida tudo certo ah maravilha vou mandar para aí Marilene pronto eu acho que a gente agora pode encerrar já está todo mundo cansadinho com fome pois é satisfação partilha essa manhã com vocês até mais espero ter outros momentos de discussão e de construção de conhecimentos tão enriquecedores até mais forte abraço que 2021 venha com muita novidade boa né 2020 tá meio complicado vamos começar não perdendo a esperança viu gente pelo menos com certeza com certeza valeu Robinho obrigado aí pela participação viu valeu quem agradece sou eu a oportunidade viu tchau pessoal abraço tchau tchau até mais tchau 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 queridas tchau 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 um abraço tchau 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 Obrigado.